Bom dia a todos, bom dia gente, eu sei que hoje é segunda-feira, mas começar a semana bem, né? Nós vamos dar início à nossa primeira audiência pública do 13º, dessa terceira legislatura, mas essa frente parlamentar já existe desde 2019 e ela vem sempre procurando intermediar o caminho da população, dos prestadores de serviços públicos em geral, voltada para a pauta da humanização. E nós temos essa frente da humanização para justamente humanizar os atendimentos públicos do nosso Estado e também entender qual tem sido o amparo que os profissionais na prestação de serviço têm recebido dos órgãos competentes. Nós tivemos, por mais que tivemos a pandemia na legislatura passada, nós conseguimos avançar bem em algumas pautas, começamos essa nova legislatura iniciando esta reunião voltada para a segurança pública, até porque se tratando do Estado do Rio de Janeiro é um tema muito falado e a gente precisa ouvir os órgãos envolventes, nós que temos ouvido a população e precisamos entender coisas que muitas das vezes a mídia não vai falar e muitas das vezes é preciso expressar e também mostrar o que tem sido feito para a população fluminense. É a nossa responsabilidade como fiscalizador, como legislador, mas também como esta casa sendo a voz do povo, não podemos deixar essa voz se calar. Então, eu quero aqui agradecer a todos por aceitar o nosso convite, agradecer a toda a equipe que proporciona esta oportunidade de transmitir através da TV Alerj, de toda a equipe da TV Alerj, da assessoria, o Sonoplasta, a equipe da Frente Parlamentar, a todas as pessoas que se propuseram a participar, seja de uma forma presencial ou híbrida ou até mesmo assistindo pela TV Alerj essa audiência pública. E também deixar avisado a todos que após o encerramento desta audiência ficará registrado nas plataformas do YouTube da TV Alerj para que vocês possam, caso tenham alguma dúvida, caso queiram acompanhar posterior a esta audiência, estará registrado nos canais, no canal do YouTube da TV Alerj. Bom, para dar início eu vou fazer uma leitura para quem não acompanha nosso mandato, quem não acompanha esta frente, entender um pouco da nossa atuação e também fazer o convite, o cumprimento de todos os convidados e ao mesmo fazer também parte aqui da mesa comigo para que possamos criarmos uma fala mais harmônica e humanizada, para que todos possam também entender e compreender cada órgão. Na qualidade de presidente da Frente Parlamentar, pela humanização e a atenção dos atendimentos e serviços públicos em geral, deu início à primeira reunião da 13ª Legislatura. O trabalho desta Frente Parlamentar se iniciou em 2019 e continuaremos nos esforços para que tenhamos o serviço público mais humanizado. Gostaria de ressaltar que esta Frente Parlamentar é formada por alguns membros, sendo ele a deputada Marta Rocha, o deputado Rosenberg Reis, o deputado Fábio Silva e o deputado Marcelo de Seudino. Dito isso, informo que abordaremos na nossa reunião de hoje, como tema principal, desafios para aprimoramento das ações para humanizar o ambiente de trabalho e a entrega de serviços prestados pelos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Desde já agradeço a presença de todos e eu gostaria de agradecer e, na mesma forma, convidar os convidados que aqui estão para compor a mesa junto comigo. Se faz presente aqui, representando o Estado do Amazonas, deputado estadual João Luiz Silva. Muito obrigado pela presença e convido para compor a mesa com a gente. A vice-presidente da UAB e da Seccional do Estado do Rio de Janeiro, doutora Ana Tereza Basílio. Por favor. Obrigado por aceitar o nosso convite e convido também para compor a mesa. O senhor subsecretário de Administração da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel da Polícia Militar, senhor Renato Neto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e convido para compor a mesa. Também faço a anuência da pessoa presente, a coronel Clarice, que é a diretora de Assistência Social da Polícia Militar, a vice-presidente da diretoria da prerrogativa da UAB, a Seccional do Rio de Janeiro, convido também para compor a mesa, a doutora Carolina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Representantes dos direitos humanos do Disque Denúncia, e a senhora vive em Albuquerque. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E convido também para compor a mesa conosco. Mais algum convidado não mencionado? Bom, agradeço a presença de todos. Estou vendo algumas pessoas aqui que já participaram de algumas nossas audiências públicas, ONG, instituições, pessoas que, de uma forma humanizada, têm acompanhado um pouco do nosso trabalho. Fico muito contente em saber que hoje nós temos aqui a presença do deputado João Luiz, aonde que ele leva para o estado do Amazonas, essa frente parlamentar que tem ajudado muitas pessoas, tem tido um resultado muito positivo. e todos os nossos convidados que se fazem presentes, daqui a pouco eu vou abrir a palavra para que eles possam fazer o uso e fazer algumas explanações, caso também queira alguém fazer alguma pergunta, que é a que se faz presente. Tenho aqui algumas perguntas a serem feitas, mas antes eu vou fazer a explanação do tema que nós vamos abordar no dia de hoje. A implementação de um ciclo de tratamento humanizado, com foco na atenção, tanto no servidor público quanto na população, torna-se essencial para que os serviços públicos sejam prestados de uma forma eficiente e eficaz. De uma forma geral, o conceito da humanização dizendo o respeito e a prática dos recursos voltados para a aplicação do relacionamento entre o profissional e o cidadão. Entendes o sofrimento de quem está sendo atendido, bem como contar com as suas opiniões. São pontos-chave de um bom trabalho que deve levar em conta a totalidade de um indivíduo para além daquela dificuldade enfrentada. É imprescindível destacar que a humanização na área da segurança pública nem sempre depende apenas dos profissionais. Detalhe como a infraestrutura do ambiente e a qualidade dos serviços prestados também podem pesar quando se fala no tema, já que prejudicam não só a experiência da população, mas dos próprios funcionários. A missão da Frente Parlamentar pela Humanização e Atenção dos Atendimentos e Serviços Públicos em geral é humanizar o serviço público através da identificação das circunstâncias capazes de afetar a prestação dos serviços públicos e, consequentemente, buscar implementar medidas cabíveis e a resolução dos problemas encontrados. Hoje, em especial, estaremos dedicados à atenção dos serviços públicos na área da segurança pública do nosso Estado. Isso porque, pela Constituição Federal, do artigo 5º e também do 6º, a segurança pública é um direito fundamental e condição essencial para os exercícios plenos da cidadania, com liberdade, equidade racial e gênero, paz e a valorização da vida e do ambiente. E, como o direito, a segurança precisa de se traduzir em políticas públicas que seguem pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e não da discriminação. A segurança pública tem a difícil missão de equilibrar a relação entre a população e os agentes de segurança pública. Isso porque, em contato com muitas das vezes, pode se tornar delicado devido à seriedade dos assuntos tratados. Por isso, conclui-se, se necessário, o empenho da atenção tanto na necessidade da população quanto na valorização dos servidores públicos. Vale lembrar que a pessoa que procura, pelo atendimento de um policial, seja ele militar ou civil, está sofrendo algum mal-estar, ou seja, algum direito, daquele cidadão estar sendo violado. Por isso, por se tratar de um momento delicado para aquela pessoa, que é fundamental que o serviço seja prestado da melhor forma possível. A função do agente de segurança pública não é fácil. Existe uma enorme quantidade de leis e regras rígidas que os norteiam. Por um lado, a relação com uma população que, em sua maioria, se encontra fragilizada. De outro lado, um contato direto com um público descumpridor das regras e normas de convívio social. Desta forma, na maior parte das vezes, as pessoas envolvidas pela relação estão sobre algum grau de estresse. Um instituto realizado por um grupo de pesquisadores da UERJ conclui que a relação aos profissionais de segurança pública e o ambiente de trabalho com rotina exaustiva, o enfrentamento de uma realidade alternamente estressante, o risco constante da vida durante a execução do trabalho e a falta de reconhecimento pela sociedade são pontos que merecem atenção. É válido lembrar que, apesar da falta de reconhecimento sobre o trabalho dos agentes de segurança pública e que, apesar dos profissionais de segurança pública serem conhecidos pelo seu uso da força na maior parte do tempo, não é preciso usar o mesmo. No dia a dia, as habilidades mais usadas são a capacidade de acalmar uma situação que os ânimos estão acalorados e a mediar conflitos. Sendo assim, é necessário considerar todos os aspectos. Portanto, uma política de valorização precisa considerar essas diferentes dimensões do trabalho para que a formação do profissional e a atuação da sua qualificação e os incentivos corretos possam ser planejados e equilibrados. De acordo com as pesquisas realizadas na área de psicologia das organizações, trabalhadores satisfeitos são mais lucrativos para as empresas privadas, porém, na administração pública, não é o lucro monetário que se espera como resultado, mas sim o alto nível de eficiência na prestação de serviços públicos e, por seguintes, a satisfação do cidadão. Sendo assim, esta reunião se faz necessária para debater as questões por mim aqui mencionadas. Infelizmente, a nossa realidade nem sempre é como a gente espera. Por isso, eu quero abrir a oportunidade para que os órgãos envolventes e convidados aqui presentes possam fazer uso da palavra para relatar o que tem sido feito em favor da sociedade, do povo, da sociedade civil, e também o que tem sido feito na evolução da humanização dos prestadores de serviços que são os servidores públicos. Eu falo porque o atendimento humanizado é você se colocar no lugar do cidadão, então você sente a dor daquela pessoa. E, muitas das vezes, a gente sabe que nem sempre o que é falado da audiência, por isso que muito não é registrado, muito não é espalhado o lado humanizado dos órgãos públicos, principalmente se tratando de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Eu estive falando com o coronel Henrique a semana passada, a qual ele me relatou vários fatos. Ele falou que estaria mandando a representação através da PM, representantes para falar e também mostrar um pouco do trabalho que a PM tem feito para o nosso estado. E eu sei que é um desafio muito grande, não é fácil, mas eu falo que a prevenção é o melhor caminho do que combater, e é até mais barato. Muitas vezes as pessoas não são compreendidas, mas elas precisam ser ouvidas. Eu tenho aqui, eu estou vendo aqui, estou passando aqui fazendo um panorama, eu estou vendo aqui a Luciene, a qual também é uma frente parlamentar que eu tenho aqui nesta casa, que são de pessoas desaparecidas. Eu que sou presidente da Comissão de Prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos nesta casa, então eu realizo muitas audiências públicas nas casas legislativas de alguns municípios, e foi onde nós conhecemos as mães virtuosas e com muito clamor e muita dor e muita esperança nos pediu essa representatividade, essa voz aqui nesta casa. E através da bandeira da humanização nós temos colocado o nosso mandato, esta casa legislativa como um porto seguro para esta população e também para os profissionais da área pública. Então, essa é a nossa frente parlamentar, nós só estamos iniciando nessa 13ª legislatura, muitas outras audiências com outros temas serão abordados, mas volto a destacar aqui a minha gratidão com todos que se fazem presente numa segunda-feira pela manhã, num tema muito importante para o nosso Estado, muito importante para esta Casa, muito importante para os órgãos públicos e muito importante para a população fluminense. Eu quero aproveitar a oportunidade e abrir a fala para o nosso deputado, João Luiz, que se faz presente. agradecê-lo novamente, deputado, por sair da sua cidade, vamos dizer, lá na ponta do nosso país, para estar aqui, para conhecer e entender como é feita essa frente parlamentar e de que forma nós abordamos esse assunto. Eu, que já estive no Estado do Amazonas, conheço um pouco a realidade da violência, então é com muito prazer e alegria que eu recebo a Casa Legislativa do Estado do Amazonas aqui nessa frente parlamentar, nessa audiência pública, através da sua pessoa e muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu passo a palavra para que possa fazer uso e fique à vontade com os nossos convidados. Obrigado. Obrigado, deputado Daniel Ribeirão. Parabéns por esse tema, essa frente, que é tão importante para socializar o serviço público. Aqui é a doutora Carolina Mirag, vice-presidente e diretora da PRGT do AB, doutora Eviane Alburqueque e também o coronel aqui, que representa a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a todos os presentes, a todas as mulheres. O março é alusivo a políticas públicas em cuidado, proteção e defesa das mulheres. Lá na Assembleia Legislativa, as deputadas, que nós temos cinco, dizem que eu sou deputado mais que defende as mulheres, que eu tenho vários projetos de leis, linha dura no Amazonas para proteção das mulheres. e um deles é impedir que servidores, impedir que pessoas assumam cargos comissionados agressores de mulheres, seja eles respondendo um processo trans ou julgado, eles são impedidos de assumir cargos comissionados no Estado do Amazonas. Então, quando vai puxar a ficha do cidadão, se ele tem agressão trans ou julgado, ele é impossibilitado de assumir qualquer cargo público, seja ele executivo, seja ele legislativo, seja no município, seja onde que for. É uma lei que freou um pouco a violência contra as mulheres. Porém, tratando esse assunto da deputada Daniela Libreirão, não é diferente lá no nosso Estado. Eu, quando eu vou a algum setor público do Estado, como eu gosto muito de ir nos dois setores primordial, que é a educação e a saúde, eu não gosto de me identificar, porque eu gosto de sentir o tratamento que aqueles servidores estão dando ao público. Então, eu vou, enfrento fila, como é nos postos de saúde, enfrento fila para me ver o termômetro de atendimento que está dando. E um fato que me levou a fazer vários projetos de leis nessa pauta, alguns já estão efetivados, o governador já sancionou, foi um fato que eu fui a um posto de saúde, um hospital, e lá eu procurei sobre o diretor, queria informações, queria falar com o diretor da unidade. E a atendente chamou a enfermeira-chefe, a enfermeira-chefe falou que ele estava fazendo uma cirurgia, e não tinha tempo para acabar essa cirurgia. Eu usei a minha inteligência e pensei, como diretor do hospital, quando ele assume uma diretoria, ele tem que se afastar. Ele não pode, naquela mesma unidade, fazer as cirurgias. E eu fiquei aguardando, como um bom cidadão, e se passou ele pela recepção, eu perguntei, o senhor é o diretor da unidade? Sou. Mas a sua enfermeira-chefe falou que o senhor estava no centro cirúrgico. Ele falou, eu não posso fazer cirurgia. Estou aqui na unidade, estava lá no gabinete despachando. E eu falei com aquela enfermeira-chefe, falei assim, não é assim que se atende. Aí me identifiquei, quando eu me identifiquei, ela quase desmaia. E ensinei ela como cuidar das pessoas, seja ela que tenha ou não tenha uma autoridade, todas têm que ser tratadas de igual modo. E, através desse cuidado, desse tratamento, nós fizemos um projeto de lei, deputado Daniel Libreirão, que já está vigorando lá no estado do Amazonas, que é, institui a política estadual de promoção da educação socioemocional. Isso já está funcionando dentro das escolas do estado. os alunos estão aprendendo como ser um bom cidadão, porque, como o senhor bem falou, na prevenção lá dentro das escolas. Então, hoje, está na grade curricular da educação da escola do Amazonas, coronel, para que os professores ensinem os alunos a ser um cidadão melhor. porque aqueles alunos, porque aqueles alunos amanhã serão formados, vão para a universidade, vão ser advogados, vão ser a sua profissão, vão ser enfermeiros, vão ser médicos, vão ser um cidadão com uma profissão, e eles já vão saber como cuidar de um cidadão. Então, dentro das escolas, já está funcionando esse projeto de lei que lá nós tramitamos. Como também fizemos outro, um anteprojeto de lei ao governador do estado, que dispõe sobre a humanização no serviço público. E elencamos vários e vários cuidados de humanização. E lá já está funcionando. Porque, uma vez, coronel, eu atendi, eu conversando, porque vocês sabem, todo o Brasil é sabedor, que o Amazonas passou por uma situação muito grave dentro da pandemia. Foi um furacão lá que nós enfrentamos. E, um dia, eu conversando com o coronel, eles falaram para mim, olha, eles olham para as nossas fardas, mas, muitas das vezes, ele não sabe como está, quem está dentro dessa farda. Não sabe como que ele está emocionalmente. Não sabe como que ele está psicologicamente. Não sabe o que se passa na casa. E nós saímos para as ruas para defender a sociedade. Cuidamos da sociedade, mas, muitas das vezes, não sabe como que está o estado emocional daquele que está dentro de uma farda. E, através desses diálogos que também tivemos, tramitamos muitos projetos de lei, muitas ações, junto ao governo do estado, para cuidar melhor do servidor público. Porque eu falava lá, a gente diálogou muito, já vou encerrar, porque sabe que, quando dá a voz parlamentar, ele quer levar o dia todo. mas, eu conversando com o governador do estado, eu falei, governador, os prédios são bonitos? São, é bom, tem uma estrutura nova, uma estrutura boa, é bom ter inaugurações no espaço físico? E eu falava para ele, mas, a parede não tem sentimento nem alma. As portas também não. A cadeira também não. O computador, que o servidor senta em frente, também não. se tiver um servidor bem cuidado, bem tratado, o prédio pode estar caindo aos pedaços, mas ele vai dar o melhor dele. Pode ter um prédio novo em folha, mas, se o servidor, ele não estiver bem cuidado, não estiver bem amparado, pode ter a coisa mais nova que for, que ele vai para aquele trabalho mal-humorado, porque ele está enfrentando vários problemas. Então, precisa ter uma sintonia entre as secretarias, tanto de assistente social, quanto da educação, quanto os psicólogos, que, diante dessa advento da Covid, deixou várias sequelas, precisa ter um cuidado, um olhar diferenciado para o servidor público. E, graças a Deus, ele seguiu a nossa orientação e, hoje, tem um trabalho dentro da polícia militar, dentro do corpo de bombeiro, dentro da educação, dentro da saúde, cuidando da vida do servidor. porque é como eu converso com vários professores. Lidar com 50 alunos não é fácil. E eu, sozinho, para poder administrar 50 pessoas, 50 crianças, 50 adolescentes, 50 adultos, 50 cabeça diferente, 50 pessoas que vêm de lugares diferentes, eu tenho que estar ali muito bem preparado para cuidar de tudo isso. Eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que estar bem no meu interior. Senão, eu posso descarregar uma carga que eles não merecem receber. Então, essa frente parlamentar, o deputado Daniel Libreira, o senhor está de parabéns, porque essa humanização no serviço público só vai retribuir à população. Eu sempre falo para o servidor público, quando nós vamos a várias reuniões, e eu falo para ele, olha, o nosso salário é salário oriundo de impostos. E nós precisamos entregar para a nossa população o melhor serviço possível, o melhor atendimento possível. Porque, assim, na iniciativa privada, eles precisam entregar o melhor para que a empresa possa crescer. Porque o produto pode ser o melhor possível, mas, se tiver um péssimo atendimento, a empresa perde o cliente. E, no serviço público, o que vocês, eu falando para os servidores, os que vocês recebem, recebe oriundo de impostos. Então, nós precisamos devolver para a nossa população o melhor atendimento, um atendimento humanizado, um sorriso, porque, às vezes, a pessoa não quer muita coisa, ela quer só ter um ouvido para poder alguém ouvir ela. Só isso. só ouvir, 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 e depois ela vai embora e agradece. Muito obrigado, porque você me ouviu, porque eu quero que alguém me ouça, mas eu não consigo. Então, são poucas coisas que fazem grande diferença. E esse trabalho nós temos realizado lá no Amazonas, nós que coordenamos dentro daquele momento da Covid, nós estivemos diretamente na frente e sabemos o quanto que de sequela deixou e precisamos cuidar da nossa sociedade. E um servidor bem, nós vamos ter um ótimo, uma ótima entrega de serviço, de material para a nossa população. Gostaria de compartilhar um pouco sobre o nosso trabalho, que a gente já vem. Quando o deputado Daniel me convidou prontamente, me coloquei, porque é um tema que nós discutimos muito. Nós temos lá no Amazonas várias tribos indígenas. São Gabriel da Cachoeira é o município com maior concentração de indígenas do Brasil, com mais de 100 etnias diferentes. E lá também precisa ter um trabalho humanizado. E lá nós levamos esse trabalho de humanização, coronel. Que lá nós chegamos que caciques, com 63 anos, não tinham sequer certidão de nascimento. Nós levamos certidão de nascimento. É humanização, humanizar. É uma pessoa que para o país não existia. Passou a existir. Então, essa humanização evita, evita muitos problemas. E o nosso povo precisa apenas ter ouvidos emprestados para que eles possam ouvir. E para ouvir, tem que ter muita paciência. para ouvir, a pessoa que deixa o ouvido dela se emprestar, ela tem que ter tempo, paciência, porque muitas das vezes ela ouve o que ela não quer ouvir, ela pensa que ela está perdendo tempo, mas ela está ganhando muito tempo porque ela ouvindo, ela vai entregar um profissional diferenciado e por onde esse profissional for, vai dizer aquele fulano me emprestou o tempo dele para me ouvir. Só aquele tempo que ele me ouviu já me ajudou e muito. Porque hoje em dia as pessoas estão impacientes, estão muito aterefadas, muito apressadas e hoje encontrar um servidor para ouvir está quase em extinção. Por isso que essa frente parlamentar é de suma importância, para que não podemos deixar com que essa sinergia possa ficar para trás. Mas esse trabalho de ouvir, de compartilhar com as pessoas, de sentir a dor do próximo, de se colocar na condição daquela pessoa, isso é muito importante. Eu sempre falo para os servidores, nós precisamos estar do outro lado do balcão. Tem dois lados do balcão e precisamos estar do outro lado. ouvir como estivesse do outro lado e perguntar o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Essa posição é muito importante, eu tenho a certeza que só tenho a ganhar a população, o público e, acima de tudo, a instituição que vai ser credenciada pelaqueles que estão recebendo o serviço da melhor maneira possível. Isso a gente tem, estamos avançando no Amazonas. Graças a Deus estamos avançando e queremos avançar muito mais, queremos remir o tempo e avançar muito mais. Esse tema da humanização faz com que o tempo seja remido, se avança em políticas públicas, se extrai projetos de lei como nós extraímos e faz com que as pessoas venham pensar mais no próximo. E é isso que eu tenho aqui a contribuir. Muito obrigado, deputado Daniel Bruno. Eu que agradeço o deputado João Luiz pela experiência e também pela humanização prestada ao povo amazonense. E fazer uma contribuição aqui na sua fala, deputado, nós temos falado muito nessa frente parlamentar que o servidor é aquele que serve à dor. Todo servidor sabe para onde ele está indo e ele sabe o que ele vai fazer. Mas nem sempre ele sabe o que ele espera. Então ele precisa ser resiliente em muitas situações. Então, muitas das vezes, como aqui colocou o deputado João Luiz, se muitas das vezes as pessoas não têm um tempo para ela mesma, você imagina na prestação de serviço, principalmente se tratando um serviço público, que muitas das vezes não é respeitado, não é valorizado, só que nós que estamos do lado de cá atendendo, em outras situações somos atendidos por outro órgão. Então nós temos que entender que nós sempre vamos depender de outro tipo de atendimento. Hoje o coronel, a polícia militar, atende a população como um policial, mas quando chega no hospital ele vai ser atendido pelo médico. então todos nós estamos sempre envolvidos na área do atendimento público. Então é fácil muitas das vezes a gente apontar o defeito ou até mesmo jogar gasolina numa fogueira que está pegando fogo para tipo assim, ah, é ruim mesmo. Não, mas é ruim por quê? Então volto a repetir a Frente Parlamentar da Humanização é isso, é entender aonde está tendo o foco do incêndio e procurar de forma que nós venhamos apagar aquele incêndio trazendo a solução daquele incêndio. Porque por mais que aquele incêndio seja apagado, vai ficar as origens daquela queimada. Não é que dizer que você apagou o fogo que não vai ter o rastro daquele incêndio. Então a humanização é isso, é para que você possa entender o que chegou a esse caos, como resolver e como prevenir para que outras pessoas não venham fazer parte dessa estatística. Eu quero aproveitar a oportunidade de abrir a fala para a doutora Ana Tereza Basílio, ela que é vice-presidente Ah, não chegou? Ah, está bom. A doutora Carolina, a doutora Carolina, vice-presidente, diretora da prerrogativa da OAB, muito obrigado, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, eu abro a palavra para que possa fazer uso da mesma. Obrigada, deputada, me sinto muito honrada hoje de participar dessa frente parlamentar por motivos até particulares e depois que se transformou numa batalha, uma luta, uma frente. eu participo da administração do Estado, mas como advogada, sempre nos órgãos trabalhando, até que um dia eu fui trabalhar, vou contar aqui rapidamente, embora eu vá só passar por isso, mas eu fui defender uma cliente, fui presa no exercício da minha profissão. Infelizmente, um delegado hoje se encontra preso, ele me dá a voz de prisão e eu dizia para ele, eu estou aqui representando uma cliente, eu, minha sócia, e ele simplesmente diz que não, que a delegacia era dele, então eu deveria estar presa, porque assim ele entendeu. Só que antes, inclusive, quando eu fui acompanhar o inquérito físico sobre essa denúncia que a minha cliente fez, ele me assediou, me trancou na sala dele, eu fiquei presa nessa delegacia com ele, me fingindo de desentendida pela agressividade das falas e, no entanto, e consegui sair dizendo que tinha que despachar com o desembargador. Então, achei a maneira mais fácil de sair daquela situação. E ele continuava depois, pegou meu cartão para juntar o inquérito e continuava depois mandando mensagem. Até que um belo dia ele liga pelo WhatsApp e pede para a gente comparecer, junto com a cliente que precisava apurar os fatos e mandou levar a documentação. Aí fui presa. Sofri as maiores violências, claro que existem maiores, mas que eu presenciei e que senti pelo Estado que devia me proteger, que devia proteger a minha cliente. Eu não estou dizendo que eu não possa ser investigada, que eu não possa ser presa, claro que pode, mas tudo dentro do ordenamento jurídico. Nós não vivemos as margens dali. Quando a gente procura o Estado, quando a gente faz uma denúncia, a gente procura exatamente fazer cumprir as leis. Isso me deixou muito chocada. Me colocou na polio em ter 21 horas, não deixou acionar a OAB, fiquei três horas em mim incomunicável, com a delegacia fechada. depois, por muito custo, eu consegui. Inclusive, um inspetor falou assim, eu não posso fazer nada pela senhora, ele vai me punir se eu fizer alguma coisa. Então, naquele momento, eu vi que as minhas necessidades, as minhas necessidades realmente não valiam de nada, mas que, ao mesmo tempo, pessoas que também trabalham ali também sofriam algumas pressões. Essa foi a minha percepção. Depois, eu fiquei 21 horas na Polinter e fui transferida para penitenciário de Benfica. E aí, piorou. Cheguei em Benfica, os agentes penitenciários me torturavam de todas as formas possíveis. Eles me algemaram, eu saí algemada da delegacia e perguntava se eu precisava disso porque eu não resisti, eu juro, eu não resisti. E eu falei, eu preciso disso? E ele, então, me dizia vai assim, criminosa, vai assim, mexeu com gente grande, vai pagar. E eu cheguei, então, no presídio, eles falaram o suposto crime que eu cometi contra uma suposta pessoa muito influente na igreja. Era um caso de plágio. E aí, então, começou. Advogado 171 para baixo. Eu era chamada assim na triagem, porque eu não sei se vocês conhecem, espero que não, mas não existe humanização. Desculpa falar isso para vocês, mas eu preciso relatar a verdade. não existe humanização. Entendo os crimes, entendo todas as questões, mas nós não temos crimes, prisão perpétua e não temos tortura. E aí, eu precisei utilizar o toalete, não tinha porta, tinham 30 homens nessa mesma triagem. Eu tive que ir ao toalete com 30 homens nessa sala, sem porta. Eu fui, me falaram assim, eu vou te submeter ao escolacho. Eu não sabia o que era o escolacho. Eu não sabia nada ao escolacho. E, até que então, a agente penitenciária falou reservadamente, eu só não vou lhe submeter a tudo, porque eu também fiz advocacia. E, dali, eu saí como se fosse privilegiado, porque eu não me senti em nenhum momento. Comida. Eu não me lembro de comida com cheiro bom. As camas não eram condizentes, não tinha quase cama, elas estavam quebradas. Fiquei em cela comum. Comecei a conversar, talvez o meu testemunho seja muito interessante, porque eu comecei a conversar com as presas, porque eu precisava entender que mundo era aquele que eu não conhecia e que eu vivia numa bolha. Hoje, eu me sinto pertencente ao mundo por causa desse momento, embora eu não queira que ninguém passe mais por isso. E cheguei, conversei, ela falou assim, era que a gente não tem água potável. E eu fui entendendo. A gente não tem talério, a gente não tem nada, a gente não tem papel higiênico, kits de higiene, absolutamente nada. A gente ganha um quarto de um sabonete. E é o que... Eu tenho o meu um quarto de sabonete hoje, porque, para eu entender a necessidade de respeitar a vida do próximo, aquele um quarto de sabonete me faz como se fosse um mantra, algo que me trouxesse sempre a realidade, para que eu não perca a humanidade, a humanização, o sentimento de amor ao próximo. E, graças a Deus, depois de quase três dias, eu consegui sair pela ordem dos advogados, mas não tanto antes de limpar o presídio, porque os agentes penitenciários pediram para eu dar um cheirinho no chão, já que eu era uma advogada um 7-1. E aí eles me colocaram para limpar o presídio. Eu confesso... Minha sócia também. Confesso para vocês que, para digerir isso, isso foi em 2019, para digerir isso já são três anos e pouco. Minha sócia fez tratamento, a gente também teve alguns tratamentos psicológicos, porque ninguém passa por isso ileso, e, mesmo assim, as marcas do incêndio, como o deputado falou, continuam. Mas, neste momento, eu transformo isso numa batalha, numa batalha para que eu não endureça, para que eu não finja que aquilo aconteceu, porque é necessário saber que isso acontece, justamente para que ocorra isso, para que a gente consiga transformar isso. eu continuo dando assistência a mulheres que precisam de um primeiro atendimento, embora não seja a minha área, mas eu me sinto, assim, necessária, nesse momento, e continuo me deparando com atendimentos parecidos com o meu. Claro que, mais brandos, mas, quando chega a uma delegacia, ouve. É só um... É só uma paquera. Não pode. Não pode. A dor, alguém que procura o Estado, é porque está sentindo uma dor. Pode até ser, não na questão da paquera, mas pode até ser em outras demandas, que seja nada. Mas ela precisa ser ouvida, como o deputado também falou. Eles precisam ser ouvidos, porque não é fácil romper o teu dia a dia, romper esse limite e pedir o auxílio do Estado. Se isso aconteceu, porque algo grave está violando essa pessoa por algum motivo. Pode ser até que seja fato atípico, como se costuma de falar. Mas esse fato atípico gerou alguma coisa para a pessoa romper o seu dia a dia, transformar aquele dia num pedido de ajuda. Então, eu agradeço a todos que estão ouvindo a minha história, mas eu agradeço também a oportunidade do deputado estar aqui. hoje, na Ordem dos Advogados, eu sou da Diretoria de Valorização da Advocacia, e dentro dessa Diretoria de Valorização, a gente também trata as questões sociais, porque o advogado é um longa-manos da sociedade. E hoje, eu me sinto melhor para atuar nessa função. Precisamos realmente, é só uma sugestão, mas precisamos realmente de uma... Eu tenho uma colega que diz que não gosta de reciclagem, mas talvez seja um aprimoramento, então, um aprimoramento dos atendimentos. Precisamos ter reuniões com psicólogos para esses agentes que realmente endurecem. Eu entendo, claro que eu entendo. Como eu vi o policial dizendo, o inspetor dizendo, eu não posso fazer nada. Eu vi a atenção dele. Então, eu consigo entender os dois lados, mas precisamos trabalhar isso para diminuir esse tipo de violação aos direitos humanos. Por que a violação aos direitos humanos? É olhar para a pessoa sem julgar o que ela fez, porque a condição dela humana prevalece a tudo. Eu continuo dizendo, nós não temos pena de morte, nós não temos tortura, nós não temos prisão perpétua. Então, eu deixo aqui, eu queria ser breve, mas eu deixo aqui uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que agora vocês entendem um pouquinho, além de me sentir realmente honrada, mas também entendi um pouquinho do quanto foi importante essa caminhada e chegar aqui para eu poder falar da toda a população que vivencia isso e hoje eu atendo essas pessoas para que a gente tente melhorar. Muito obrigada a todos. Doutora, Carolina e nós, doutora Carolina, nós que nós agradecemos a sua fala e seu relato diante de um fato que muitas pessoas não conhecem. E, na realidade, quando nós tivemos aqui nesta casa a CPI das crianças desaparecidas, naquele episódio que nós tivemos em Belfor Rocha, daqueles três garotos, então, nessa CPI, nós fomos o relator dessa CPI. e aqui nós tivemos que convidar e, em outros casos, até convocar alguns órgãos envolventes, justamente para entender a questão dos atendimentos, das abordagens. Nós tivemos que até a Cadepol ser solicitada, justamente, que é a formação dos policiais civis, para que eles pudessem fazer um esclarecimento se o atendimento hoje deveria ser a porta de entrada na prestação de serviço humanizado. E, muitas das vezes, nós ouvimos relato de mães aqui de quase duas, três horas seguidas, dizendo que esse descaso, como aqui foi colocado pela doutora, é algo natural, como se algo não fosse ensinado, não fosse, não seria uma disciplina para a formação do policial. E, para a minha não surpresa, não houve a resposta que eu fiz a solicitação, qual seria o tempo, o período, a carga horária da disciplina ser feita na formação, porque o policial tem a carga horária a ser cumprida em vários segmentos, e na questão do atendimento ao público, não foi explanado da forma como gostaríamos de ouvir, se hoje a maior queixa é isso. E, muitas das vezes, eu quero aqui reinterar que um comportamento de um policial ou de um oficial, podemos assim dizer, que está lá na ponta, não corresponde à qualidade de uma corporação. Mas, muitas das vezes, ele acaba levando a mancha como se todos fossem iguais, acabando a exceção virando até regra. Ah, é isso mesmo, todo mundo é bandido, tem que tratar todo mundo igual. Não, não é assim. Então, é por isso que, devido ao trabalho que eu já realizo com jovens, ressocializando eles para a vida profissional, trazendo eles para a área esportiva, isso é um trabalho que me trouxe à vida pública, eu faço isso há mais de 15 anos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, para quem não conhece, são pessoas em situação de rua, que são pessoas invisíveis para alguns, mas não para a quem os acolhe. E assim nós chegamos para dar voz a essas pessoas invisíveis. E foi assim que nós chegamos à frente parlamentar de humanização. Não só da população, mas também, como colocou aqui a doutora, do próprio agente público que às vezes presencia uma situação e ele se sente impossibilitado de se manifestar para não ser prejudicado profissionalmente no seu futuro. Então, infelizmente, nós estamos diante de um tema que muitas das vezes muitos acreditam que não leva a nada, mas não é por não acreditar que não leva a nada que nós nos caralentos vamos nos calar diante de fatos tão aclamados pela sociedade. Desprezado no atendimento público que começa tudo lá na ponta. É tudo no atendimento. Tudo é no atendimento. Se o atendimento é bom, você pode levar até um não, mas só de você ter um bom atendimento, você vai lá no Procon, tem um bom atendimento, você levou um não, mas só o atendimento você fala assim, poxa, eu levei um não, mas eu levei um não com gosto de sim, mas mesmo que às vezes você recebe um sim, mas se você tiver um mau atendimento, você fala assim, se depender de mim nunca mais eu piso aqui. Mas muitas das vezes podemos assim dizer, não é a escolha, é os fatos que te levam aquilo ali. Ninguém vai na delegacia porque quer, ninguém vai no hospital porque quer, na realidade a situação é que te leva à ocasião. E muitas das vezes nem sempre você é acolhido como você espera e nem sempre é atendido como deveria ser atendido pelo preparo que é assim feito no servidor público. Eu quero, antes de abrir a oportunidade para o senhor coronel Renato, aqui representando a nossa polícia militar, quero a doutora, a senhora Viviane, que é ela que representa aqui os direitos humanos do Disque Denúncia. Acredito que são muitas reclamações e muitas queixas, principalmente você tratando do Rio de Janeiro. Quero aqui agradecer por aceitar o nosso convite, dar o meu bom dia novamente e abrir a oportunidade da fala para fazer o uso da mesma para todos os nossos convidados e todos aqui nos acompanham. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Então, na verdade, eu represento o Instituto Move Rio, que é o que coordena o Disque Denúncia. o Disque Denúncia já funciona há 27 anos no Rio de Janeiro. Na verdade, nós somos uma central de atendimento que recebe as ligações de forma anônima. O anonimato é garantido. Essa é a diferença do Disque Denúncia, onde as pessoas podem, as pessoas que estão passando, presenciando ou passando por algum tipo de ação criminosa, entram em contato através do telefone, eu acho que muitos conhecem, o 2253-1177, e fazem as denúncias. Nós temos uma equipe especializada e preparada para escutar a população. E, realmente, a gente, assim, recebemos diversos tipos de denúncias de diversos crimes. Essas denúncias são registradas, nós difundimos para os órgãos competentes, e temos também uma equipe que faz essa cobrança, que tem o contato direto com o órgão, para que o órgão nos dê um resultado, e a gente possa apresentar também esse resultado para a população, através da mídia, e, com isso, fazer com que a população acredite de verdade no nosso serviço e venha trazendo mais informações. O Disque Denúncia, ele apresenta cinco programas, são eles o Procurados, que ajuda a localização de foragidos da justiça, do Rio de Janeiro, Linha Verde, que são os crimes ambientais, a parte de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, o idoso, criança e adolescente, e aos deficientes. O Disque Denúncia Cidades, nós levamos a nossa expertise para o município para combater o crime, os tipos de crime que ocorrem naquele município, e o Desaparecidos. Eu, hoje, coordeno o Desaparecidos, que foi criado em 2016, através de uma parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro, do Programa PLEAD, que é de localização e identificação de desaparecidos, e o Sinalide, o Sistema Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. E a gente vem fazendo esse trabalho, ajudando os familiares, amigos, que possuem um ente desaparecido. Nós publicamos os cartazes, fazemos os cartazes, publicamos na mídia, compartilhamos também nas redes sociais. E uma coisa também que eu acho importante, eu vim esclarecer aqui, é que muitos pensam que nós somos um serviço governamental, mas não somos. Na verdade, nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos. hoje o Disque Denúncia sobrevive de doações, convênios, parcerias. E é isso. E a gente vai sempre em busca de melhorar o atendimento, de realmente dar esse primeiro, fazer essa integração da população com as autoridades de segurança pública. Estou aqui aberta a qualquer dúvida que vocês tiverem. Estou à disposição da banca que venham agradecer mais uma vez. Nós que agradecemos. Mas, antes de eu só abrir a oportunidade para que todos falem, eu já queria fazer uma pergunta, Viviane. Ao receber as ligações, existe uma identificação, vocês conseguem identificar algum ponto que poderia melhorar a relação entre o Estado e a população? porque, muitas das vezes, quem está lá na ponta ouvindo, você consegue falar assim, puxa, é uma coisa tão simples que pode ser aplicada, aprimorada, uma política pública, porque, muitas das vezes, não sei como é que funcionaria essa questão no Disque Denúncia, ao absorver essa questão, mas passar para o órgão competente a situação, mas buscar para que outras pessoas não venham cair nessa penalidade ou nessa fragilidade da falta de políticas públicas ou até mesmo uma chave, alguma coisa que pode virar naquele órgão ou naquela situação entre o prestador do serviço público para com a população, que, fazendo esse ajuste, a gente poderia evitar muitas questões que vêm a crescer. Eu falo isso porque eu identifiquei coisas pequenas na CPI das crianças desaparecidas, tanto é que nós abrimos uma frente parlamentar de pessoas desaparecidas. E eu falo porque, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas eu nunca tive um ente querido na minha família que desapareceu. Só que o desaparecimento não escolhe classe social. Exatamente. o desaparecimento. Qualquer um de nós aqui pode sofrer qualquer ato de desaparecimento, seja de um filho, de um amigo, de um irmão. E aí, ouvindo, eu, particularmente, na minha família, na minha vida, que eu tenho entendimento, nunca tive nenhum familiar desaparecido. Mas, quando você ouve, para, para ouvir uma mãe, uma irmã de uma pessoa que está desaparecida há 12 anos, eu não estou falando há 12 dias, porque você imagina, 24 horas de um desaparecimento de uma pessoa já é doloroso, você imagina uma pessoa de 12 anos, 20 anos, 15 anos. E é, vamos dizer assim, é angustiante você ouvir uma mãe falar assim, se meu filho fosse encontrado morto, eu já saberia onde ele estaria, mas eu não sei onde ele está. Então, cada dia que eu vivo é um pesadelo. É difícil de você ouvir uma mãe dizendo assim, não existe uma mãe que tem um filho desaparecido que não toma revotril. Por quê? Já perdeu o casamento, já perdeu o trabalho, porque não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça para cuidar dos outros filhos. A tensão, ela volta para aquela situação que ela não pediu para ter. E, muitas das vezes, o mais desdoloroso é que o maior suporte que aquelas mães ou aqueles familiares recebem são de outros familiares, não é nem do serviço público. Então, é isso que eu falo para vocês que muitas das vezes nos comove em fazer esse tipo de audiência pública, porque nós vamos entendendo como é que as coisas funcionam e como uma casa legislativa possamos criar, não é um paliativo, porque muitas das vezes para a gente que está aqui, ah, passou, mas para quem está vivendo não passou. A pessoa continua vivendo aquilo. Mas, eu pergunto desta forma justamente para que possamos entender de que forma podemos contribuir e de que forma podemos criar novas vertentes para que outras pessoas não venham participar desta questão. Então, só voltando aqui à minha pergunta, o DISC denúncia, ao ouvir a quem está do outro lado da linha, com os fatos ali relatados, existe algum ponto identificado pelo DISC denúncia que pode amenizar ou criar um ato de humanização entre o poder público do Estado e a população fluminense? Era essa a minha pergunta. Entendo. Olha, essa questão realmente de humanização, de se colocar, recentemente, tivemos uma situação, um caso, que foi bem difícil e a equipe toda ficou assim, nossa, mas era só se colocar no lugar do outro, era só entender e ajudar, porque, assim, realmente, chega um ponto que não é somente o profissional ali falando, o policial que vai prender, o outro que vai... Mas você precisa, sim, deixar o seu lado humano falar mais alto. O que acontece? Nós tivemos um caso de um desaparecido, um rapaz de resende, e, durante todo o carnaval, nós recebemos fotos dele que ele estaria em Copacabana. Copacabana, Naleme, transitando ali pela Zona Sul. Enfim, conseguimos localizar o rapaz. A família era uma família humilde que não tinha como sair no momento de resende para vir buscá-lo. E a gente precisava tirar o rapaz da rua. Conseguimos uma equipe da segurança presente, eles foram até lá, uma inspetora também que se disponibilizou de uma delegacia fora do horário dela de trabalho, conseguiu ir junto para levar o rapaz. Levaram o rapaz para a delegacia, a família demorou um tempo para chegar, cerca de três horas, mais ou menos, e a autoridade policial não queria permanecer com o rapaz ali. Ele tem problemas psiquiátricos, ele não poderia, se ele fosse para a rua, ninguém ia vê-lo mais. O que aconteceu? A família chegou, ele estava em crise, ele começou em crise, ficar muito agitado. a mãe me ligou desesperada, o que eu faço? Me ajuda, o que eu faço? Porque eles estão querendo liberar ele, eu não vou conseguir segurá-lo. Eu liguei para a SAMU, tentando, porque a gente começa a buscar, e realmente assim, o familiar que tem uma pessoa desaparecida, ele realmente fica sem saber a quem buscar, sem saber, ele quer, ele precisa de ajuda, ele quer ajuda, e ele corre para todos os lados. entrei em contato com a SAMU, eles estavam enviando uma ambulância até o local, mas a autoridade policial falou, não, vou segurar mais ele aqui, porque ele não cometeu nenhum crime. Eu entendo, nós entendemos que ele não cometeu nenhum crime. E ele saiu correndo e desapareceu de novo. Então, assim, eu acho que precisa existir também uma... A gente tem que deixar o lado humano, falar um pouco mais alto, é a questão do bom senso, da humanidade, de... Eu acho que isso, muitas das vezes, falta. Sabe? Eu não sei se um treinamento adequado para isso, dentro de todas as esferas, eu acho que isso ajudaria bastante. Sabe? Nós temos muita ajuda, muita ajuda da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Rio de Janeiro, porque, assim, realmente nós, com informações, prendemos, a polícia prende bastante gente, mas, assim, para essa questão dos desaparecidos, é uma questão um pouco mais... um pouco mais delicada. Então, eu acho que algo deveria ser feito nesse sentido. Não sei se estou sendo clara. Porque você chega a um ponto que você também não pode... não vão tirar e levar a força para uma clínica se a pessoa também não quiser. E aí chega um momento que aquela pessoa ali não é curatelada ainda, porque, às vezes, a família não tem conhecimento disso, porque, se fosse curatelada, com certeza pegariam a força e levariam, colocariam em uma ambulância e colocariam em um hospital psiquiátrico. Então, assim, informação também. É isso. Eu agradeço, Viviane, pela fala e pela explanação e também pela resposta da pergunta que é que nós fizemos. Eu que agradeço. está aqui ao meu lado o coronel representando a nossa Polícia Militar, o coronel Renato Neto. Agradeço por aceitar o nosso convite através da Polícia Militar aqui representando. Quero passar a palavra e fazer o uso do explanamento de como tem feito o trabalho da Polícia Militar com a sociedade, com os policiais, com os servidores. Sei dos desafios, principalmente aqui se tratando do Estado do Rio de Janeiro não é fácil ser um policial no nosso Estado, mas eu quero aqui abrir a oportunidade para que o nosso coronel venha fazer o uso da palavra e após o uso da palavra a quem aqui estiver quiser fazer as perguntas tanto para o coronel, para o pessoal da OAB, do pessoal do Disque Denúncia, para o próprio deputado João Luiz ou para nós mesmos que estamos aqui presidindo essa frente, estaremos à disposição. meu coronel, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, a palavra está com o senhor. Bom, preliminarmente, em nome do coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado de Polícia Militar, eu gostaria de cumprimentar o nosso deputado Daniel Librellon, presidente da Frente Parlamentar de Humanização dos Serviços Públicos e dos Servidores também, e, dessa forma, saudando os demais integrantes da mesa, os convidados civis e militares aqui presentes. Hoje tenho a honra aqui de estar também juntamente com a coronel Lenisa, diretora-geral de Saúde da Polícia Militar, que tem um grande desafio de cuidar da saúde da tropa, a coronel Clarice, diretora de Assistência Social da Polícia Militar, que também tem um desafio enorme de dar assistência aqui de nossos policiais militares vitimados em combate, e contar também com a presença do nosso coronel Cajueiro, o maior estudioso da Polícia Militar quanto à vitimização policial-militar da história. Gostaria de começar a minha fala com uma premissa que acho que vai nortear tudo aquilo que a gente veio fazer aqui hoje. Hei de endurecer sem perder a ternura e jamais. Acho que esse é o tema central de tudo aquilo e o propósito de todos aqueles que estão aqui nessa mesa hoje para que no futuro imediato a gente possa não mais ouvir relatos corajosos da vida pessoal conforme a doutora Carolina descortinou aqui de sua vida, a qual eu gostaria um parêntese rapidamente para dar uma salva de palmas para ela pela coragem de compartilhar essa experiência desagradável mas que tem que ser dita para que a gente possa ter um serviço de mais qualidade, mais efetividade, mais transparência, mais clareza para a nossa sociedade. E aí quando nós vamos falar de serviço público de melhor qualidade de melhor atendimento ao cidadão a gente precisa contextualizar e entender o cenário que nós vivenciamos hoje conforme o nosso deputado Daniel Librelon muito felizmente de forma muito iluminada destacou no início da sua fala hoje nós temos uma reportagem no jornal O Globo e no jornal O Dia que cita que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreendeu 100 fuzis em 54 dias de 2023 jornal O Globo e jornal O Dia de hoje 20 de março de 2023 essa é a realidade que nós vivenciamos e que os nossos servidores públicos estão incertos inseridos para trazer segurança pública para os senhores e para as senhoras quando a gente fala de segurança pública muitas das vezes a gente lembra somente da Polícia Militar logicamente o fato de nós estarmos ostensivos fardados próximos aos senhores nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro facilita ter essa associação entre servidor público e Polícia Militar mas é preciso que nós tenhamos a clareza e o entendimento de que segurança pública não é somente Polícia Militar e esse desafio que hoje nós estamos aqui exercitando ele logicamente deputado ele não pode se encerrar nessa audiência pública nesse encontro eu tenho certeza que o senhor vai criar um cronograma né desses eventos porque é um desafio que ele deve ser exercido de forma diária a gente não pode achar que num simples instrução num simples reunião nós vamos modificar o status quo daquilo que existe há décadas há séculos não somente no Estado do Rio de Janeiro mas no Brasil de uma forma geral e essa realidade nos preocupa muito né porque diariamente eu coloco policiais militares para enfrentar um ambiente inóspito né e logicamente quando eles saem de casa e eles se despedem do seu filho da sua esposa eles a primeira coisa que ele vem à mente a ele é se eles vão voltar para casa para rever a esposa rever os filhos e a gente tem que cuidar muito bem da saúde mental psicológica e psiquiátrica desse cidadão para que no futuro a gente não possa ter relatos como esse como a dona Caroline compartilhou aqui com todos nós e aí por conta disso eu gostaria de colocar aqui algumas iniciativas né que nem todos aqui talvez tenham conhecimento mas é uma é uma realidade na polícia militar do Estado do Rio de Janeiro é inicialmente nosso deputado aqui João Luiz ele de forma brilhante lembrou a parte da formação do treinamento e é importante citar e destacar que a polícia militar ela obedece a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública para a formação e qualificação de seus profissionais de segurança então entre todas as disciplinas técnicas de técnicas policiais militares jurídicas nós temos em todos os nossos cursos do soldado do oficial adestramento capacitação nós temos disciplinas de direitos humanos ética e cidadania recentemente nós inserimos um módulo do programa Maria da Penha onde o Estado do Rio de Janeiro é um exemplo e uma referência nacional reconhecida pelo pelo Conselho Nacional de Justiça como uma referência para o Brasil de um programa e de uma iniciativa de prevenção aos crimes contra a mulher que tem dado certo no Rio de Janeiro e nós temos feito palestras em outros estados se o nosso deputado João Luiz gostar de conhecer a nossa experiência aqui no Rio de Janeiro nós temos em todos os batalhões viaturas dedicadas exclusivamente ao atendimento dos crimes referenciados na lei Maria da Penha então nós já temos mais de 7 mil atendimentos em somente dois anos e de todos esses atendimentos a proteção e a mulher foi quase 100% protegida e resguardada não só o seu direito físico quanto o seu direito também social e de constrangimento então a formação é algo que a gente entende que é fundamental nesse processo de transformação desse ambiente e desse cenário adverso que hoje a gente encontra no nosso estado do Rio de Janeiro outro aspecto que eu considero importante nós citarmos aqui é com relação a saúde do nosso policial militar nós estamos todos esses policiais que foram para essas ocorrências onde nós obtivemos o êxito de apreender esses 100 fuzis logicamente os marginais não nos entregaram esses fuzis espontaneamente foram momentos de tensão muito grande muitos deles saíram feridos já tivemos alguns policiais feridos no ano de 2023 alguns mortos infelizmente nesse combate diário mas logicamente esse policial militar ele não vai para um ambiente desse onde marginais desferem disparo de arma de fogo com um tiro com um armamento pesado como um fuzil e ele volta desse ambiente assim normalmente o estresse pós-traumático é muito intenso muito agudo e por conta disso nós temos que ter alguns tratamentos colaterais para esse profissional por conta disso nós estamos criando até o final do primeiro semestre o núcleo psiquiátrico de bem-estar a saúde policial militar para aquele policial militar específico principalmente aquele que participou de um confronto armado ele vai ter um atendimento psiquiátrico psicológico emocional para que a gente possa ter certeza de que ele não vai voltar daquele ambiente e endurecer de forma demasiada contra pessoas que talvez necessitem de um carinho ou de uma atenção estamos também com um termo de ajustamento de conduta com o ministério público do estado do rio de janeiro em cumprimento foi assinado pelo governo do estado do rio de janeiro em 2015 a gente vem evoluindo ano a ano no atendimento das demandas discriminadas pelo ministério público esse taque ele foi repactuado até o final de 2024 e nós temos avançado significativamente nessa questão do atendimento à sociedade e do e do e da saúde do policial militar acho que é um ponto também muito importante nós citarmos aqui o ministério público ele tem se destacado muito nessa atuação do controle externo das atividades policiais e tem colaborado muito muito porque nós evoluímos muito também quando somos cobrados como somos fiscalizados não estamos aqui achando que nós somos o supra-sumo da técnica da inteligência atuando de forma prepotente muito pelo contrário estamos hoje respondendo a uma demanda da DPF 635 a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais junto ao Conselho Nacional de Justiça o Estado do Rio de Janeiro foi citado pelos órgãos internacionais e por conta disso os órgãos de segurança pública estão cumprindo uma série de protocolos pré-estabelecidos pela DPF 635 onde o relator é o ministro Edson Fachin e a gente tem certeza de que a gente vai chegar a um ponto de convergência máxima entre as nossas ações e as necessidades da sociedade fluminense é algo também que eu gostaria de citar aqui muito preocupado o deputado Daniel com o bom atendimento e acho que é algo que vai também evoluir muito vai transformar muito a percepção que a sociedade tem da polícia militar que é quanto a um serviço que a gente entende como a primeira porta que é o atendimento 190 que na maioria das vezes é todo mundo quando está com algum problema quando a gente não sabe o que fazer isso aí já foi detectado cientificamente não estou falando nada aqui de forma empírica as pessoas têm o instinto de ligar 190 mesmo sabendo que aquela ocorrência não é uma ocorrência de fórum criminal mas ela confia naquele pronto atendimento porque a maioria das instituições por sua natureza encerra o expediente 17, 18 horas e os seus servidores vão para casa e no caso da polícia militar ela sabe que nós estamos para servir e proteger 24 horas no dia 7 dias na semana 30 dias no mês 365 dias no ano tivemos a exemplo do carnaval 2023 o primeiro carnaval efetivo pós pandemia e que nós graças a Deus a polícia militar foi de forma divulgada pelo nosso governador e pelo setor de turismo um dos principais vetores para o grande sucesso do carnaval e do aporte de público em todos os eventos que foram planejados pelos órgãos públicos da prefeitura do governo do estado as grandes aglomerações ocorreram quase que sem nenhum de sabor mais crítico nós tivemos um carnaval de sucesso e as pessoas os turistas que foram embora da cidade do Rio de Janeiro a grande maioria disse que pretendem voltar em especial por conta da segurança pública e aí por conta disso desse serviço 190 nós tivemos duas formaturas deputado na sexta-feira passada dia 17 na sexta-feira anterior dia 10 onde grande número de policiais que estavam se formando a grande maioria eram policiais militares femininas e aí baseado no estudo técnico científico onde nós identificamos que as mulheres tem uma atenção melhor um ouvido melhor do que o homem né tem um ouvido mais sensível a ouvir as demandas do outro uma empatia melhor através da audição o secretário Luiz Henrique Marinho Pires determinou que a gente fizesse uma substituição dos policiais que estavam no 190 principalmente porque eles já estavam ali naquele serviço há muito tempo é um serviço cansativo estressante né então ele falou é a hora da gente aproveitar essas pessoas novas né com vontade de acertar pessoas aí engajadas que querem modificar a visão que a sociedade muitas vezes tem distorcida da polícia militar e colocarmos nesse serviço para atender o cidadão então a partir dessa semana nós estamos fazendo uma troca de todo o efetivo do serviço 190 para melhor atender ouvir sentir e cuidar das pessoas e deputado fizemos também algumas aquisições que as pessoas às vezes imaginam que é somente para dar segurança e proteção ao policial militar logicamente temos esse objetivo diretamente mas existe um objetivo colateral subsidiário por trás disso que é o fato de quando o policial militar se sente acolhido se sente protegido ele também quer dar segurança ao fato de quando o policial militar se sente desprotegido abandonado a tendência dele como todo animal somos seres humanos mas como todo animal é de atacar e às vezes atacar de forma incoerente incerta e aleatória então fizemos algumas aquisições visando dar segurança ao nosso policial militar para que ele possa melhor dar segurança aos cidadãos ao povo do Rio de Janeiro que foram aquisições de viaturas parcialmente blindadas um projeto idealizado inicialmente pelo nosso coronel Cajueiro sempre preocupado com a vitimização policial militar conforme eu destaquei no início da minha fala fizemos aquisição de colete para todos os nossos policiais militares para que ele possa entrar nesse cenário de apreensão de 100 fuzis em 54 dias com o mínimo de proteção e resguardo possível e fizemos uma aquisição que nós não gostaríamos de fazer mas é a realidade da nossa tropa é a realidade dos nossos policiais militares compramos veículos adaptados para policiais com mobilidade reduzida cadeirantes está aqui nossa diretora de assistência social coronel Clarice infelizmente é uma realidade muito grave temos inúmeros policiais militares que quando são alvejados em combate eles perdem o convívio com seus amigos com seus profissionais ele perde muitas vezes o convívio familiar porque a família as vezes o abandona a esposa os abandona ele perde a esperança perde os amigos e muito deles se suicidam essa é uma realidade que a gente precisa quando a gente quer um serviço público de qualidade descortinar e compartilhar com os senhores e com as senhoras nós temos inúmeros policiais militares nessa situação que se suicidam por conta de terem sido vitimados estarem numa cadeira de roda se sentirem impotentes e abandonados pela sociedade que muitas vezes ele cuidou sem nenhum sentimento de gratidão então nós compramos veículos adaptados para transportá-los para o hospital transportá-los para o centro de fisiatria temos um trabalho com alguns policiais militares que a partir do momento que eles são vitimados a gente consegue recuperá-los e colocá-los numa atividade esportiva e aí a gente também faz esse transporte para que eles possam se sentir inclusivos inclusos nessa sociedade que um dia eles defenderam com muita lealdade e com muita e com muito amor e para terminar eu gostaria de dizer para os senhores e para as senhoras eu tenho 32 anos de serviço público deputado e quando eu cheguei aspirante lá em 17º batalhão na ilha do governador eu tive a felicidade de conhecer o cabo marques que era um motorista da supervisão e toda vez que eu tirava serviço com o cabo marques o cabo marques qualquer ocorrência que dava no rádio o cabo marques falava assim para mim tenente vamos lá atender essa ocorrência eu falei vamos procede para lá vamos dar apoio a guarnição e muitas vezes essas ocorrências eram ocorrências que não exigiam a presença do oficial de supervisão onde eu estava tirando o serviço e num determinado dia eu falei assim poxa esse cabo está me testando ele está me provocando ele quer saber se eu sou corajoso se eu sou uma pessoa que quer ajudar o policial militar lá que está solicitando a ocorrência e aí eu não aguentei deputado e explodi com ele marques porque toda ocorrência que dá no rádio você me provoca e diz que se convém se convém nós irmos nessa ocorrência você está achando que eu tenho medo o tenente está com medo aí ele não tenente isso me desculpa jamais passou isso pela minha cabeça é que eu já estou próximo de aposentar e eu sempre cultivei dentro de mim que se eu pudesse eu iria em todas as ocorrências porque hoje certamente é que próximo de passar para a reserva eu teria tido a oportunidade de ter um milhão de amigos então essa frase eu ouvi há 30 anos atrás e ela norteou o meu o meu o meu o meu pensamento e as minhas ações procurei sempre nortear nessa premissa de buscar sempre estar próximo da sociedade para que hoje talvez logicamente um milhão de amigos é uma utopia mas que eu tenha alguns amigos quando passar para a reserva e poder me orgulhar de ter convivido com alguns dos senhores e das senhoras e compartilhado alguns momentos profissionais deputado muito obrigado em nome da polícia militar do secretário Luiz Henrique Mario Pires a polícia militar está à disposição de qualquer questionamento qualquer indagação eu agradeço coronel eu quero até inclusive externar aqui o coronel um pedido se a coronel ou se o coronel ajoelho quiser fazer o uso da palavra até porque ela sendo a nossa coronel da assistência social então lá na ponta ela ouve todo mundo então eu não sei se ela gostaria de falar eu sei que não preparou a fala mas se tratando de um tema humanização então eu acredito que não posso impedi-la de ter a honra de fazer a uso da fala desculpa tá coronel obrigado por aceitar o nosso convite obrigado por nos contemplar com a sua presença obrigado pelo espaço da fala bom dia a todos eu acho que independente de qual seja eu não sou assistente social é importante a gente falar isso nós somos da mesma turma de formação eu coronel neto e coronel cajuveiro então nós tivemos a mesma formação escolar na instituição mas independente de qual seja a área de atuação seja na área de saúde de um hospital público seja na área de segurança pública seja numa empresa privada mais importante é a gente ter o foco na gestão de pessoas então quando a gente fala de humanizar a gente precisa falar de boa gestão de pessoas então todo o olhar de qualquer que seja o gestor deve ser o que eu posso fazer para melhorar o ambiente de trabalho do meu profissional que é um servidor público que tem o objetivo de servir então o que eu posso fazer dentro do meu ambiente de trabalho para melhorar o ambiente de trabalho do meu profissional então primeiro como eu respeito esse meu profissional quais são as demandas que esse meu profissional tem então quando a gente fala da nossa área de segurança pública a gente sabe o que o nosso profissional precisa e aí o que a gente da polícia militar acabou fazendo parcerias com outros órgãos públicos para melhorar e acolher o nosso profissional então o que a gente fez defensoria pública chamamos a defensoria para trabalhar junto com a gente e também o ministério público e o tribunal de justiça como que a gente pode acolher esse profissional isso tudo é gratuito isso não tem custo isso basta ter esse olhar de boa gestão de pessoas qual é o objetivo dessa parceria melhorar a vida do meu profissional regularizar a vida dessas famílias ele sai de casa e quando o nosso profissional se acidenta e aí eu trago cada gestor tem que olhar o seu profissional e a realidade do seu profissional essa é a do nosso quando ele se acidenta ele deixa esposa e filhos em casa será que essa família está estruturada dentro das nossas normas legais para que essa esposa ou esse marido e os filhos tenham seus direitos garantidos caso ele falte caso ele saia de casa e não volte então é esse olhar que aqui eu estou dando um exemplo só de uma parceria nossa com a Defensoria com o Ministério Público com o TJ a outra é esse olhar se a gente tem ao longo desses 10 anos mais de 300 profissionais vitimados cadeirantes paraplégicos e tetraplégicos como que nós não vamos ter carros adaptados para ajudar esse profissional que precisa se deslocar e a família não tem como fazer esse deslocamento dele nós temos profissionais que não podem sair de cima da cadeira de rodas só saem da cadeira de rodas para o leito não é profissional paraplégico que tem mobilidade os que tem nós temos o projeto Renascer Servir e Proteger o senhor falou que seu foco foi esporte durante algum tempo na sua vida esse projeto da polícia militar recupera a autoestima recupera a saúde o profissional que se vitima o que o Coronel Neto falou é mais pura verdade ele tem vontade de acabar com a vida dele ele não sabe o que fazer ele era o herói ele se via como o herói que protegia a população é assim que o nosso profissional se vê ele se vê como herói e como é que esse herói passa a ser cadeirante como é que esse herói ele não enxerga esse pós como fazer isso depois e o projeto Renascer Servir e Proteger que é um projeto da polícia militar recupera a autoestima desse profissional coloca o esporte como como ressignificação para a vida dele então tudo isso assim a gente vai ficar aqui falando de várias coisas que a gente vem fazendo ao longo dos últimos dez anos né que foi quando a gente abriu os olhos né Cajueiro sabe bem disso a gente começa a perceber que a nossa instituição a nossa corporação mudou nossas pessoas estão com problemas e a gente precisa solucionar esses problemas para que a população na ponta dessa entrega desse serviço que é a segurança pública não seja apenada com o serviço mal dado quando eu não enxergo o meu profissional como pessoa tá então o que a gente fez lá na diretoria da assistência social com a ajuda do coronel Neto e do coronel Henrique foi trazer a minha visão de gestão de pessoas e de análise de risco da aviação que é a minha especialidade eu sou piloto de helicóptero eu não sou assistente social mas o que eu fiz foi trazer a gestão de pessoas com a visão de análise de risco da aviação para dentro da assistência social da instituição então isso é um exercício que todos os senhores que aqui estão podem fazer dentro das suas instituições enxergar de que forma que os senhores podem melhorar o ambiente de trabalho dos seus profissionais a vida dos seus profissionais deputado eu não vou continuar eu falo muito eu ouço muito mas eu também falo muito então assim eu coloco à disposição tenho certeza que esse é o pensamento do coronel Henrique coloco à disposição a diretoria de assistência social da polícia militar nós trouxemos aqui alguns folders nós temos o núcleo de atendimento ao policial militar ferido todo o nosso trabalho é com esse objetivo de acolher de ter um fluxo interno na instituição para atender essa demanda e de fazer o acompanhamento dessa demanda então senhores gestores por favor se preocupem com a gestão de pessoas nos seus ambientes de trabalho porque a entrega do serviço público será muito melhor quando os senhores tiverem esse olhar obrigada eu que agradeço a nossa coronel Clarice que fez uso da palavra quero abrir também o nosso amigo coronel Cajueiro o nosso experiente aqui que já foi muito falado não tem como não falar pode falar então por favor obrigado por aceitar o nosso convite aproveito a oportunidade para fazer o uso da palavra bom dia bom dia senhoras e senhores a satisfação está aqui e muita responsabilidade porque a gente representa alguns números que nós vamos transcorrer aqui brevemente que foram enviados detalhadamente para a Paloma acho que a assessora do senhor da comissão fundamento até alguns artigos de alguns livros que a gente ajudou a publicar esses dados e essas informações são especificamente sobre a polícia militar aqui do estado do Rio de Janeiro nos últimos 30 anos mais de 3 mil PMs foram mortes por causas não naturais significa tiro suicídio acidentes graves mais de 17 mil PMs foram feridos fisicamente visualmente somando isso da mais de 20 mil PMs vitimados de maneira visível atualmente a nossa estimativa que cerca de 10 mil PMs que estão na ativa tem problemas psicológicos e psiquiátricos decorrente do transtorno de estresse pós-traumático dos dados que a gente está passando aqui 7 mil são órfãos de policiais militares 7 mil pessoas dessas 7 mil pessoas 3 mil e 500 são menores de idade nossa realidade em termos numéricos fazendo a comparação com o efetivo e esses números de mortes e feridos é maior do que a realidade encontrada em guerras por exemplo comparando esses números da PM com as forças armadas dos Estados Unidos primeira guerra segunda guerra mundial guerra da Coreia guerra do Vietnã e retomada do Kuwait os dois extremos são o que nós temos nossa taxa 1,28 vezes maior do que a taxa de mortos dos Estados Unidos na segunda guerra mundial 1,28 vezes maior esse é o nosso menor número e é 724 vezes maior do que a taxa de feridos dos Estados Unidos na retomada do Kuwait no Golfo Pérsico nós temos também em média dois PMs mortos ou feridos todo dia há 30 anos aqui no Rio de Janeiro então hoje enquanto nós estamos aqui confortavelmente no ar-condicionado discutindo esse problema teremos dois PMs mortos e ou feridos hoje e vem assim inexoravelmente há 30 anos e 30 anos é o tempo que a gente começou a medir somos da mesma turma formamos no mesmo ano de 93 eu, Clarice, Neto e em 94 a gente entra em operação e aí nós nos encontrávamos estranhamente em hospitais e em cemitérios no máximo a cada 15 dias então isso me chamou atenção gosto muito de história gosto de matemática e comecei a contabilizar isso hoje já tem artigos que foram repassados para o deputado através da assessora dele a sensação que o policial militar tem quando é ferido grave descrito por vários deles um brinquedo quebrado jogado num quarto escuro sozinho e abandonado é assim que o policial se sente como a Clarice bem pontuou e o Neto quase 100% tem ideação suicida devido a realidade que é submetida tratando mais a fundo disso nós temos um documentário no Youtube Heróis do Rio de Janeiro está livre para qualquer um assistir e fundamos uma associação beneficente Heróis do Rio de Janeiro para ajudar a debelar essa questão especificamente ideias que a gente pode falar de uma forma muito breve está havendo um problema de reforma por cota de policiais por doenças visíveis são essas que eu citei invisíveis são as doenças psicológicas e psiquiatras que é difícil mensurar isso e mais difícil ainda gerar um nexo causal a gente precisa de apoio do legislativo para isso por isso que a gente está na casa do legislativo é importante para ferimentos visíveis e invisíveis mais ainda temos vários projetos que a gente pode citar depois detalhadamente um principal é criar marcadores bioquímicos neurológicos de um médico brasileiro carioca que gostaria de fazer isso para aí a gente passar a ter um controle visual e matemático e bioquímico do estado mental do policial blindagem dos cockpits das viaturas já começou a ser feito criar exemplo de São Paulo a gente precisa do apoio do legislativo para isso também a unidade policial vítima São Paulo tem isso é importante muito importante para que escareceram as origens chegaram aos culpados melhorar e criar um sistema de registro de policiais mortos e feridos uma lei gravíssima que é a lei 6764 de auxílio invalidez aqui do Rio que é muito ruim a lei vou criar especificamente Cabo Vaz levou um tiro perdeu os dois olhos literalmente e junto com ele a visão dos dois olhos e como afetou o córtex frontal ele perdeu também o paladar e o olfato foi dito a ele que ele não tinha direito auxílio invalidez porque a lei do auxílio invalidez diz que só pode receber o amputado o paraplégico e o tetraplégico fomos conversar com a procuradoria geral do estado que disse que se fosse dado isso ao cego talvez o alto mil quisesse também então não poderia ser dado esse auxílio invalidez é de 3 mil reais não estou falando de uma verba assim astronômica 3 mil Vaz morreu tem alguns meses sem receber isso no mesmo caso se conjuga um outro problema que a gente coloca aqui mais adiante uma lei que proteja e indenize o parente cônjuge ou cônjuge do policial ferido grave e abandona o emprego para ser cuidador a irmã barra mãe do Vaz que ele perdeu a mãe biológica com 4 anos e a irmã mais velha assumiu ele ela largou o emprego para cuidar dele como cuidadora porque ele não tinha condições devido à cegueira esse caso é comum por exemplo tem o caso do sargento Fávaro esposa dele é enfermeira Lígia visitei eles no hospital ontem no HPM ela largou o emprego para cuidar do marido não tem nenhuma previsão legal que indenize não estou falando que a gente vai dar 50 mil reais para a pessoa mas indenizar uma verba indenizatória para que essa pessoa ao largar a atividade laboral dela possa ter algum auxílio de algum lugar porque aí cai a renda da família redução de impostos para aquisição de equipamentos de proteção individual blindagem armas e munições para os policiais policial vou comprar uma arma na verdade eu pago duas armas uma arma é para o governo imposto isso não tem redução mas a gente enquanto taxista tem redução quando vai comprar um táxi para exemplificar são questões pertinentes ao legislativo a questão de resolver a gratificação de regime de atividade militar a GRAM e o retorno da paridade e integralidade dos ativos e nativos os senhores imaginem que a gente vai para a guerra nós fomos formados forjados juntos nós três estamos aqui e enfrentamos a realidade de guerra que nós escrevemos então a nossa preocupação pelo menos é que quando a gente morrer ou for gravemente lesionado ou estiver inutilizado que a nossa família vai ter o mínimo de assistência se eu estou em combate e tenho certeza que depois de morto a minha família ainda vai ficar na pior há um risco gravíssimo aliás dois riscos gravíssimos um é o policial não querer combater mais o outro é se corromper se ele sabe que ele está ativo ali mais adiante ele vai entrar ele pode se prejudicar precisamos melhorar estudos sobre a expectativa de vida de policiais recentemente a gente estava olhando no Espírito Santo que é um lugar mais tranquilo do que aqui a expectativa a expectativa de vida do policial lá é 58 anos enquanto a do brasileiro é 75 a reforma dos quartéis que são se visitarem como comissão vão encontrar ainda bastante precários e a criação de uma unidade jurídica de proteção aos policiais por exemplo a gente tem problema físico tem ambulância Clarice e Neto conseguiram comprar recentemente ambulância blindada o Neto até esqueceu de comentar isso mas é um negócio muito importante para os senhores e senhoras conhecerem a nossa realidade nós precisamos de uma ambulância blindada que é para resgatar o policial que está sob fogo no interior de algum local crítico dominado por narco-guerrilheiros que alguns insistem de chamar de garotos e meninos e que a comunidade local lá não gosta deles a maioria do cidadão que mora dentro da favela não gosta do criminoso porque ele sabe que ele não tem direito humano nenhum previsto do artigo 5º da constituição diante desses criminosos mas aí precisamos dessa questão também acho que basicamente é isso nós temos muitos projetos escritos detalhados elencados que dependem de verbo muitas propostas legislativas é uma satisfação estar aqui podendo falar isso acho que pela primeira vez numa situação dessa aberta para a gente propor isso muito obrigado eu me coloco à disposição coronel cajueiro pelas palavras aqui e pelas sugestões colocadas a nossa frente parlamentar você coloca à disposição para que possamos tirar do papel e o que depender desta casa aqui que venhamos contribuir para a sociedade para também os profissionais da área da segurança pública até porque eu falo que uma prestação de serviço bem feita lá na ponta vai surtir um efeito muito grande de uma forma natural então eu me coloco aqui à disposição através dessa frente parlamentar o nosso mandato a esta casa legislativa também está à disposição que essa primeira oportunidade seja uma primeira de muitas outras até porque essa frente parlamentar como colocou aqui o coronel Neto não vai ser a primeira não vai ser a primeira e última será realizada várias outras audiências com outros temas mas sempre voltando na área da humanização do atendimento público e sempre que puder voltar a esse tema de segurança nós vamos estar voltando até porque a sociedade ela precisa entender nós precisamos compreender e fazendo cada um a sua parte venhamos extrair essas ideias essas opiniões ou essas situações que particularmente como colocou aqui o quantitativo das fatalidades que a PM no nosso estado vem sofrendo venhamos diminuir essa estatística com essas políticas públicas com essa prática de prevenção tanto na prestação de serviço como também na qualidade do profissional assim recebendo com o nosso trabalho legislativo muito obrigado pelo uso da palavra coronel Cajueiro eu quero abrir aqui também a palavra para é é é ou Paula é Paula né Paula Fria é peraí a letra está aqui meio meio comprometedora deixa eu achar aqui no é Paula Frias isso mesmo do Instituto república.ong gostaria de falar o uso da palavra então por favor muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite boa tarde boa tarde pessoal bom dia né muito obrigada deputado pelo convite estou aqui representando o Instituto república.org nós somos um instituto do terceiro setor voltado para a gestão de pessoas no setor público então nós trabalhamos com frentes de valorização de capacitação de engajamento do servidor discutindo as várias dimensões que tem gestão de pessoas é fiquei muito feliz com a fala da da coronel Clarice né que falou exatamente sobre essa parte que a gestão de pessoas é um tema transversal é tudo que a gente está falando aqui quando a gente fala sobre humanização de serviço público né que como como foi falado por algumas falas na mesa é o serviço prestado tem uma pessoa por trás sempre né então olhar para essa pessoa que está prestando esse serviço que está operacionalizando esse serviço para que chegue a população que é o servidor público da ponta é fundamental para a gente ter um serviço de qualidade e eficiente chegando até a população para além dos servidores da ponta a gente também acredita que é a gestão desses servidores né olhando para uma média liderança para uma pequena liderança que também faz toda a diferença na prestação desse serviço porque a gente pode ter um servidor que atua diretamente com a população engajado né que tem que enxergar propósito naquele serviço que ele está prestando mas ele não tem autonomia para prestar que foi por exemplo o exemplo que a doutora Carolina deu com o inspetor que ele poderia ter uma boa intenção de fazer o seu trabalho corretamente mas ele não tinha autonomia porque não existiam mecanismos que propiciassem essa essa entrega do serviço de qualidade que ele tem então por vezes a gente tem um servidor que tem um propósito naquele trabalho que ele entrega mas ele não consegue entregar de forma qualificada porque não existem mecanismos de proteção de assédio institucional de ordens que vêm acima dele e por mais que tenha a gente fala muito da estabilidade do servidor público né como um mecanismo que poderia trazer essa autonomia mas mesmo tendo essa estabilidade de emprego há outros mecanismos que colocam em risco essa profissão porque ele pode ser penalizado de outras formas que não seja a demissão diretamente mas a realocação para um cargo pior falando de segurança pública em que pode ser um um caso dele ser realocado para um cargo que coloque em risco a sua vida diretamente por ele não respeitar uma ordem superior mesmo indo contra contra aquilo que a sua profissão a sua carreira diz como sendo certo então olhar todas as camadas do serviço público é fundamental para olhar para a humanização seja esse servidor que está diretamente está atendendo diretamente essas pessoas a população como também para a sua liderança direta que impõe limitações e que impõe restrições às vezes para que esse serviço não seja colocado serviço de qualidade não seja colocado em prática eu queria dar uma ênfase aqui a um projeto que nós temos no república.org de valorização que se chama o prêmio Espírito Público que é um prêmio que premia com reconhecimento público a gente faz uma cerimônia em que reconhece servidores que possuem uma trajetória exemplar no serviço público que possuem projetos inovadores e transformadores em diferentes eixos então a gente tem o eixo de saúde de assistência social de direitos humanos e de segurança pública também no último ano em 2022 a gente fez a cerimônia a premiada foi a Kelly Carvalho ela é uma agente penitenciária do Maranhão então reforçando também a fala do coronel Neto quando a gente fala de segurança pública não é só a polícia militar a gente também está falando de polícia penitenciária a gente está falando de polícia civil e de que o olhar humanizado precisa passar por todas essas polícias e em especial a penitenciária ela está alocada também em uma área da educação de sócio-educação então a formação desses agentes penitenciários para além de uma de uma formação de polícia é importante olhar para uma formação também voltada para a reinserção dessa população na sociedade por uma ressocialização mais humana essa vencedora do prêmio Espírito Público a Kelly Carvalho ela ganhou por um projeto de triagem que ela fazia nas 47 unidades prisionais do estado de Maranhão em que classificava o nível de desenvolvimento educacional de quem estava privado de liberdade nessas unidades para que conseguissem promover projetos de desenvolvimento para cada um olhando para as especificidades educacionais de cada pessoa que estava privada ali dentro daquelas unidades também queria destacar que em 2020 o prêmio foi dado a uma policial militar aqui do Rio de Janeiro a tenente coronel Cláudia por conta da patrulha Maria da Penha então teve esse reconhecimento e dentro desses vários reconhecimentos do prêmio os servidores que ganham o prêmio eles ficam muito satisfeitos eles a gente constrói uma rede com eles eles esboçam como é importante eles serem reconhecidos porque além de um reconhecimento que às vezes a gestão de pessoas é limitada a um reconhecimento pecuniário de um sistema de metas que dá uma remuneração a mais por conta do trabalho deles o reconhecimento pelo trabalho que eles desenvolvem é muito importante para o engajamento desses servidores e muitas dessas pessoas encontram essa limitação na autonomia do desempenho das suas profissões que é o que eu falei no início da minha fala de como bons servidores podem ter iniciativas muito inovadoras que iriam transformar mas que não conseguem encontrar uma autonomia diante da sua liderança direta que levaria a outras lideranças subsequentes esse grau de liberdade para a atuação então deixo aqui um último exemplo relacionado também a essa falta de autonomia que foi uma fala de uma enfermeira de uma UBS de São Paulo que falou que recebeu uma chamada uma advertência porque estava demorando muito no seu atendimento e isso prejudicaria os indicadores de efetividade de atendimento que estavam só relacionados a tempo então é pensar também de como esses indicadores são formados são elaborados porque eles devem ser pensados para no fim o objetivo finalístico deles seria ter um bom atendimento para a população que não pode ser medido por quantidade de tempo mas por qualidade de atendimento então deixo aqui minha fala muito obrigada pela oportunidade e pelo convite deputado nós que agradecemos Paulo pela sua explanação passo a palavra representando os sindicatos policiais civis a Márcia Bezerra ela está aqui está ali pode fazer uso da palavra muito bom dia obrigado por aceitar o nosso convite nós agradecemos bom dia a todos bom dia deputado bom dia cumprimentando o senhor cumprimento toda a mesa e esse é um momento de grande importância e de pronto eu já lhe peço que a ata chegue ao nosso governador e aos seus pares aqui nessa casa porque aí nós vamos ter muitos dos nossos problemas resolvidos eu sou sociedade do Rio de Janeiro desse estado e do Brasil e eu sou policial civil 34 anos eu digo que o policial civil só tem dois momentos dois únicos momentos aonde ele tem exposto a sua segurança a sua vida quando ele está trabalhando e ele é facilmente identificado e quando ele está passeando com a sua família no seu mercado e é identificado como policial civil entendeu só tem esses dois momentos quando nós estamos trabalhando e quando nós somos identificados saindo com nossos filhos fazendo compra no mercado pegando um táxi um ônibus esse é o nosso grande problema deputado nós fazemos uso da polícia civil como qualquer outro aqui dentro como qualquer outro aqui dentro a polícia civil não é especial para o policial civil ela é igual para toda a sociedade sem diferença nenhuma sem diferença nenhuma quando nós estamos dentro de uma unidade e vemos uma fila de uma hora para ser atendido duas como foi dito aqui isso é constrangedor mas como se modifica isso aonde em 2000 a lei 3586 em 2001 dizia que para aquele número daquela sociedade deveríamos ter 23 mil policiais 20 anos depois nós temos 8 mil policiais nativa como não ter fila para atendimento como se faz isso essa equação não fecha essa matemática não tem como acontecer nós brigamos hoje vi a palavra do coronel e fico feliz pela formação de tantos outros policiais militares e eles são bem vistos com excelente serviço a polícia militar do Rio de Janeiro mas sabe o que acontece coronel quanto mais policiais militares nós temos e menos policiais civis nós temos afunila o serviço porque a formalização é dentro de uma delegacia e são dois atendendo não adianta ter prioridade para policiais civis como tem correto para atendimento se nós não temos o número adequado de policiais civis trabalhando hoje um policial civil trabalha no mínimo para dois para dois existe existe possibilidade de um bom trabalho na correria para tirar as pessoas de fora da delegacia colocar dentro de um imóvel que nem sempre é adequado para atendimento gostaria de propor uma visita às unidades quantos banheiros decentes vocês tem para usar doutora não é só a senhora que passou por esse constrangimento infelizmente as vezes nós chegamos em uma unidade banheiro horrível mas quem deu a excelente ideia de se fazer uma unidade policial fechada como se fosse um cachotinho para ser usado ar-condicionado sem manutenção vai uma delegacia como o policial pode atender em algumas delegacias 24 horas tudo fechado como essa sala aqui sem ar-condicionado existe possibilidade de bom atendimento eu digo existe porque nós passamos do institucional para o pessoal porque nós chegamos e sentamos com a pessoa lá porque nós vemos que a delegacia o hospital é o último reduto aonde vocês vão para resolver o problema que outras instituições não resolveram infelizmente a senhora ficou três dias lá vamos imaginar se o MP o judiciário fosse mais rápido a senhora ficaria? a sua prisão contou com o MP e com o judiciário mas não se fala nisso mas não se fala não se fala porque é a ponta que resolve e somos nós policiais que resolvemos policiais gostei muito da fala da coronel gestão de pessoa é exatamente isso mas gestão de pessoas em cima do caos local horrível de trabalho um número ínfimo de policiais para trabalhar policial que o senhor falou da questão da saúde eu tenho um filho um ano em coma na minha casa mas eu estou aqui trabalhando e peço desculpa porque a final da fala vou correr porque eu não sou dispensada do meu trabalho porque eu deixo metade do meu salário no plano de saúde metade e aonde o nosso governador do nosso estado na época de um bem conhecido que hoje dá da entrevista em um jornal que ele acabou com o hospital da polícia civil acabou com o IASERJ 2% do que eu desconto vai para o Rio e Previdência que tem um plano de saúde e eu não tenho saúde por isso que eu digo é importante que se chegue ao nosso governador aos seus pares porque a solução desses problemas passam longe dos policiais muito longe e temos outros problemas aqui mas gostei muito do que o senhor falou da questão da formação do policial o que adianta fazer curso e tem que fazer cada vez mais cada vez mais mas só o curso não dá o vice-presidente do sindicato trabalha com isso ele vai dar um segundinho para o senhor para eu entender só para fechar para dar tempo aqui para o Luiz falar além da questão do efetivo da questão do aumento de policiais hoje com problemas psicológicos saúde mental aumentou muito a pressão é muito grande o número de suicídios aumentou não só porque ele teve virou um paraplésico não, não aumentou porque a gente não consegue somos seres humanos não dá para a gente sentar numa cadeira que é inadequada para ficar 24 horas sentada a mesa inadequada o computador inadequado você fica todo torto depois de 30 anos não tem jeito você está torto mesmo e o engraçado que uma vez eu estava aqui numa audiência e um deputado falou assim olha eu entendo que policial antigo não tem que ter promoção antes dos novos porque eles já estão mais barrigudos mais velhas eu falei como é que é eu estou barrigudo e velha porque eu trabalho em dois empregos para sustentar minha casa eu não tenho direito a descanso eu não tenho mas eu tenho que estar impecável a cabeça é excelente para atender todo mundo e fazemos isso porque de novo somos seres humanos não deixaremos nossos pares passar o que nós passamos mas não se engane tudo que está sendo falado aqui não vai passar com a modificação da polícia e sim com a modificação de que o nosso governador e os nossos pares e os deputados aqui que são fiscais que podem cobrar isso começarem a modificar nós trabalhamos com o cumprimento da lei mas estamos brigando aqui porque o governador que assinou uma lei em 2021 dizendo que pagaria 6,5% 13% pagou em 2022 6,5% esse ano e 6,5% ano que vem referente de 2017 2021 e não pagou mas nós trabalhamos com o cumprimento da lei mas a lei não é cumprida a nosso favor por final eu entendo o que a senhora falou que era para aquele policial ficar com aquele rapaz dentro da delegacia olha enquanto ser humano eu ficaria assim mas já pensando na hora que a promotora iria entrar lá e perguntar o que ele está fazendo aqui porque ele não está cometendo crime nenhum o nome disso é abuso correto doutora? eu poderia estar ali respondendo por isso presa poderia estar respondendo dentro da minha corrigidoria aí vou ficar sem promoção vou ficar cerceada de vários benefícios a polícia não pode ficar responsável pelo o não serviço de outras instituições cada um faça o seu só porque nós ficamos 24 horas abertos nós temos que responder? se não funciona a saúde se não funciona nada funciona é a polícia que tem que responder? não mas nós somos uns que ficamos abertos é o policial militar que está ali na esquina você vai nele essa é a diferença deputado nós tivemos em algumas reuniões fora do Rio de Janeiro e nós vemos outras polícias trabalharem e tiramos né exemplo dessas outras polícias para aplicar aqui no Rio de Janeiro né então nós estamos levando o que o senhor falou né nós vamos fazer um documento para entregar a nossa secretaria e é isso que eu lhe peço seu deputado que tudo que foi dito aqui tantas boas falas não se perca somente em boas falas que passe a ser cobranças cobranças para que nós possamos humanizar 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 nós somos sociedade vivemos na mesma polícia é a polícia igual para todos todos então é isso que nós te pedimos né que isso tudo aqui primeiro lhe agradecer o convite lhe agradecer e pedir para que esse documento chegue aos seus pares e ao ao nosso governador obrigado pela fala senhora Márcia agora o inspetor Luiz Cunha bom dia obrigado o convite muito obrigado deputado cumprimentando o senhor cumprimento todos os demais e vou falar de uma condição comum do policial civil a minha rotina é levantar e tomar 15 gotas de Rivotril já tomei hoje recentemente sofri um acidente tive o rompimento de um tendão no braço direito e aí eu sempre que vejo os nossos colegas policiais militares tenho por eles o máximo respeito porque eu só encontrei acolhimento na policlínica da polícia militar em Olaria onde eu fiz um tratamento de fisioterapia e foi graciosamente e por gentileza que eles não tinham a obrigação de fazer isso por mim o que a gente esquece é que o Estado é um ente imaterial é uma abstração jurídica e o Estado esquece que o seu corpo físico o corpo que age no mundo natural são os seus servidores é cada um de nós servidor que personifica e faz o Estado imagine o senhor e nós temos mais de 100 delegacias abertas ao longo do Estado do Rio de Janeiro volta e meia parece sim um caso como o da doutora Carolina mas hoje agora centenas milhares de pessoas estão sendo atendidas nas delegacias de polícia civil estão sendo atendidas pela polícia militar e volta e meia acontece um caso isso me lembra a história dos aviões milhares de aviões estão voando agora e pousarão em algum lugar nós não noticiamos isso mas a qualquer desvio de conduta de um indivíduo de um homem nós somos penalizados como instituição tem um dileto e querido amigo policial militar coronel o Biratangelo que um dia me disse uma coisa inesquecível a polícia militar forma policiais o homem chega pronto o homem já vem pronto e nós não olhamos para a sociedade como um todo quando fazemos essa avaliação do serviço público essa pecha cai muito sobre nós mas a gente esquece do médico que fez o dedo de silicone foi lá e colocou a gente esquece que nós fazemos a polícia militar então é o zera e vezeira de fazer parto na rua a gente esquece que muitas pessoas se socorrem dos nossos serviços da nossa presença pela ausência de condição de fazer pessoal e materialmente o policial civil baleado em serviço morre no hospital público e todos nós sabemos nós policiais sabemos que a situação de um trauma grave se resolve em uma hora quando teve o confronto na Vila Cruzeiro em que um perito foi baleado eu fui para lá de noite porque ele estava sem segurança e ele estava na mesma ala eu fui armado para prestar apoio a ele na mesma ala de todos os outros bandidos que tinham sido alvejados naquele dia infelizmente alvejado um alvejado outro infelizmente se nós não olharmos para outra questão que eu acho fundamental que nós esquecemos é a questão da carga emocional e social que nós servidores públicos carregando notadamente os da segurança exemplo simples minha filha estudante há tempos da Faculdade Nacional de Direito pesquisadora de antropologia jurídica especializada na França ao saber que ela era filha de policial ela foi excluída do grupo pelo mero fato de que seu pai era policial isso impacta a todos nós diariamente não impacta aos médicos não impacta aos dentistas não impacta aos servidores públicos em geral também tem isso você ganha pouco que você não trabalha a cultura do paletó eles desconhecem que nós tocamos a maior empresa que existe que é o Estado o Estado é maior do que qualquer empresa privada todo o Estado como ente jurídico então é fundamental agradeço essa oportunidade e é fundamental que o Estado olhe para os seus servidores nós dependemos de que o Estado nos olhe com carinho eu vim da iniciativa privada eu entrei tardiamente na polícia aprendi na iniciativa privada que o maior patrimônio de uma empresa é o seu funcionário porque cada um de nós é um banco de dados da história da empresa dos processos da empresa dos métodos da empresa dos clientes da empresa do relacionamento da empresa da cultura empresarial como um todo infelizmente o Estado olha para mim como um número eu tenho uma matrícula 888-602-0 se eu sair daqui e for baleado apaga-se a minha matrícula a minha família não terá nenhum tipo de prestação especial eu não tenho um HPM a PM tem sim um hospital militar muito bom a PM presta um serviço aos seus servidores que eu sou invejoso está aqui que inveja eu tenho de vocês tenho muita inveja de vocês faço parte de um programa fui fundador de um programa na polícia civil de contrapartida social chamado papo de responsa há 20 anos eu faço palestras nesses 20 anos nós conversamos com mais de 500 mil pessoas da sociedade é similar ao proerde de vocês e eu faço o controle da avaliação de impacto nós vamos conversamos com a sociedade fazemos a apresentação das nossas políticas anti-drogas anti-violência doméstica anti-bullying anti-crimes digitais e tal quando a gente sai a gente distribui um link para que eles respondam espontaneamente sem serem identificados o índice de aprovação que nós temos é de 97% isso o jornal não conta isso não é comentado aqui há seis anos eu faço esse controle e o índice de aprovação que as polícias tem da sociedade quando é espontâneo e anônimo é alto agora quando depende do crivo da imprensa e do senso comum que se aproveita do nosso sangue como matéria prima de vender notícia jornal e criar factoides nós sofremos é difícil falar isso mas essa é a verdade então o pedido do sindicato dos policiais civis é que o estado olhe para todos os servidores notadamente para aqueles que sangram nós sangramos a matéria prima do meu trabalho é a minha vida a matéria prima do trabalho do policial militar do servidor da CEAP do servidor da DGASE é a sua vida para finalizar hoje no Brasil a pena máxima é de 30 anos então alguém que seja condenado ficará quando muito e não fica 30 anos num presídio o servidor da CEAP fica 30 anos no presídio o policial militar vive naquela unidade militar que as pessoas reclamam que não tem condições e tal 30 anos a delegacia que é horrorosa para os senhores é horrorosa para mim há 20 anos há 20 anos eu vou num banheiro doutora que não tem condição há 20 anos eu vou numa delegacia que não funciona o ar condicionado os carros blindados os caveirões eles não tem ar condicionado chegaram com mas não tem já tive oportunidade de trabalhar internamente em momento de tensão recebendo e fazendo tiros ali dentro além do cheiro insuportável de pólvora a temperatura chega a 50 60 graus essa é a realidade do servidor público essa é a nossa realidade por favor deputado seja porta voz do pedido de socorro dos policiais civis não vou me atrever em falar em nome dos policiais militares mas o pedido de socorro dos policiais civis para que o estado olhe para nós nós recebemos como auxílio alimentação 12 reais por dia o auxílio alimentação do policial civil é 12 reais por dia não dá para comprar uma coxinha e um suco de cajou obrigado agradeço as palavras o suspeito Luiz Cunha do policial civil representando também o sindicato dos policiais civis aqui do nosso estado e coloco essa frente parlamentar senhor Luiz Cunha à disposição como a nossa casa é a casa do povo e a frente parlamentar tem esse intuito de humanizar não só o atendimento à população mas também os profissionais que prestam esse serviço à nossa sociedade sabemos que há um desafio muito grande pela frente mas como aqui todos colocaram não adianta você jogar para debaixo do tapete um problema que existe sabendo que existem pessoas de boa vontade e caminhos para que possamos sanar esta situação eu me coloco à disposição como presidente dessa frente parlamentar e também como deputado desta casa e me comprometo desde já fazer com que o uso da palavra dos mesmos e também tudo o que foi aqui dito venha chegar até o nosso governador que tem buscado não comparar o governo dele com o governo anterior eu sei do desafio que ele tem e o que ele tem feito pela sociedade no todo são viaturas novas são ambulâncias novas a gente sabe que a gente não vai mudar tudo mas eu tenho visto boa vontade do governador que se faz presente no nosso estado que foi reeleito pela humanização e como presidente desta frente pode ter certeza que eu estarei levando pessoalmente ao mesmo o pedido do sindicato dos policiais civis e uma fiscalização no local de trabalho dos mesmos para que ambos possam receber dignamente a condição para exercer a função para a qual assim colocou na formação dos mesmos muito obrigado pela fala muito obrigado por ter acertado nosso convite eu tenho a comissão de direitos humanos da OAB o Diego Lista gostaria de fazer o uso da palavra Diego por favor obrigado por aceitar o nosso convite e bom dia bom dia a todos e a todas é uma alegria muito grande deputado estar aqui com vocês hoje falar brevemente meu nome é Diego Peçabos Sul estou presidente da comissão de direitos humanos da associação brasileira de advogados e me sensibilizo muitíssimo em todas as falas aqui ouvidas por todos vocês é importante para que a gente fale sobre direitos humanos e segurança pública lembrando do princípio da universalidade muita gente não sabe o que é direitos humanos direitos humanos é para todos indistintamente e quando nós falamos direitos humanos é para o policial civil militar para a sociedade e quando essa frente parlamentar ela abre as portas desta casa para ouvir a sociedade os anseios da sociedade eu acredito que nós estamos no caminho certo e é preciso isso que a sociedade esteja aberta esteja atenta e que cobre como também somos agentes transformadores agentes sociais transformadores agentes fiscalizadores para ajudar o poder legislativo o que nós ouvimos lá fora a falar o que está sendo feito o que não está sendo feito para que os anseios da sociedade sejam ouvidos e nós possamos efetivar os direitos humanos de uma forma geral sem distinção porque quando o problema de um não é resolvido consequentemente os problemas dos outros também não serão e nós precisamos de compaixão nós precisamos de olhar o outro com sensibilidade com empatia eu acredito que isso depois da pandemia ficou escancarado essa palavra certa as pessoas perderam o senso de amor de compaixão de sensibilidade com o outro de respeito e a gente precisa falar sobre isso então deixo aqui a Associação Brasileira de Advogados AOAB abertos para que a gente possa criar essa rede de proteção para que todos principalmente a sociedade fluminense possa estar unida em prol de uma sociedade mais justa igualitária e com ânimo e com mais amor ao próximo então deputado muito obrigado pelo convite deixo aqui aberto todo para todos a OAB e a ABA que a gente possa construir uma sociedade mais plural obrigado eu que agradeço doutor Diego pelas palavras e também coloco à disposição a nossa frente parlamentar e humanização para tratar sempre sobre o assunto de humanizar qualquer atendimento seja na área de segurança pública ou qualquer outra se tratando da população fluminense a senhora Márcia do Cresce eu caminhando já para a finalização da nossa audiência pública inclusive se caso alguém queira fazer uso da palavra já estaremos finalizando e aí se alguém também gostaria de fazer alguma pergunta para os presentes aqui a nossa querida Márcia do Cresce é a última a falar então já se manifeste caso alguém queira falar para que possamos fazer o registro aqui da fala muito obrigado por aceitar o nosso convite e bom dia bom dia a todos eu gostaria de eu sou ouvidora do conselho então essa pauta é para mim maravilhosa eu sou ouvidora da diretoria da mulher e também vice-presidente da associação brasileira de ouvidores o que são os ouvidores são essa escuta a escuta da ouvidora interna externa que vocês falaram muito sobre ter o cuidado com o cidadão tanto é que nós os ouvidores sangram muito porque nós temos uma lei que infelizmente não é totalmente cumprida a lei 13.460 que é o código de defesa dos usuários e serviços públicos que nós vamos às ruas para falar para o cidadão que ele tem direito a ser atendido com cortesia boa vontade e que a linguagem seja clara então muito me honrou estar aqui principalmente nessa frente parlamentar e eu coloco também de pronto a todos os ouvidores porque nós fazemos parte de uma rede de ouvidores de 500 de formas de segmentos diferentes em todo o Brasil e aqui no Rio é muito forte os ouvidores para participar também dessa frente porque é interesse de todos os ouvidores que o atendimento melhore mas para melhorar é necessário um trabalho em conjunto eu acho que esse projeto é bem interessante tá bom? Muito obrigada eu que agradeço a senhora Márcia quem gostaria de fazer o uso da palavra está aqui só pega o microfone dela aí por favor só fala o nome e qual o órgão? Eu sou Ângela trabalho no Cresce na fiscalização e vou sair daqui muito mais completa e trabalhando melhor no meu serviço de fiscalização que é um serviço preventivo e trabalho com humanidade converso com a pessoa porque é difícil você chegar a autuar uma pessoa a pessoa está em situação difícil e grita briga e você escuta e você tem que levar aquela pessoa você tem que pedir a identificação você tem que conversar e trabalhar a parte humana mas realmente eu estava ouvindo aquela moça que eu não lembro o nome falou muito bem o senhor coronel também explanou coisas que a gente no dia a dia realmente é a realidade total realmente o senhor também da OAB falou que nós estamos faltando amor está faltando amor há muito tempo em todos os sentidos não só na parte do Estado na parte da OAB na parte do Cresce na parte do trabalho dos senhores polícia civil que nos ajuda muito também a polícia militar que nos dá apoio quando a gente precisa de uma situação mais difícil a gente trai telefone eles vêm prontamente trabalham com a gente em conjunto mas eu achei interessante um dia eu estava fazendo uma pesquisa no CNPJ e quando eu cliquei ali apareceu sou humano aquilo ali me chocou eu falei ué por que que será que um papel um documento a Receita Federal ela pediu ali para eu clicar eu sou humano e nós já paramos para pensar se nós estamos deixando de ser humanos e começamos nos tornar máquinas papéis então realmente ser humano é ser bobo então hoje eu estou pedindo a fala aqui agradeço aos senhores não sei falar em público mas gostaria de agradecer que eu vou sair daqui realmente modificada com os problemas que as senhoras falaram isso tudo aí realmente é o acontecimento dia a dia de todo mundo aqui todo mundo tem um assunto uma conversa parecida um assunto parecido mas realmente eu agradeço o poder de falar aqui e estou muito feliz de estar aqui hoje tá gente foi muito bom mesmo obrigado a todos vocês são maravilhosos pensar ter essa frente parlamentar que eu nem sabia que existia me deixou muito feliz tá muito obrigado por tudo eu que agradeço pelo uso da palavra tem o Rafael só daqui tem alguém que vai falar tá aqui só falar o nome por favor e o e o e o e o a nossa vice-presidente da diretoria de valorização da advocacia a todos os demais presentes o coronel Renato Neto a quem nos esclareceu muitas demandas e prestou de certa forma contas também da polícia militar aqui para todos nós cidadãos e os demais membros da polícia civil e polícia militar o deputado João Luiz e também a senhora Viviane a quem esclareceu com relação a questões do disco de anúncia aos meus colegas e advogados aqui presentes também a quem enriqueceram com o debate trazendo questões de direito humano uma fala muito importante também de uma pessoa que esteve do outro lado não só como advogado mas também não só como policial mas do outro lado do cárcere né é vivenciou uma situação de de dificuldade acredito que que para os próprios outros membros do da polícia também isso envergonha a própria instituição compartilho da demanda dos policiais por melhores soldos por por questões como por exemplo do próprio sindicato que nesse momento já saiu da audiência mas por exemplo do adicional noturno né um adicional noturno para o policial civil é um é um direito da qual ainda eles estão buscando mas eu acho que nesse momento a gente deve falar da questão da humanização a que todos estão aqui presentes a humanização realmente ela é um primeiro momento em que o cidadão se coloca diante do estado e como o próprio o inspetor falou aqui o estado se faz na pessoa humana do inspetor né do servidor público e o servidor público fragilizado necessita de um amparo do estado e nesse momento o estado deve entender que as promoções de política pública eficientes devem ser colocadas num pedestal maior deve se colocar essas grandes políticas públicas que que trazem humanização como é que o deputado presidindo aqui a frente parlamentar está conduzindo é de maior relevância então trazer mulheres para atender mulheres é muito importante então as delegacias hoje as delegacias da mulher devem primar essencialmente por isso e a gente sabe que muitas das delegacias aqui no estado ainda não tem um atendimento da mulher por exemplo né eu falo aqui como homem mas eu estou trazendo alguma das pautas que são trazem para a gente na OAB eu sou coordenador da OAB dentro da diretoria de valorização da advocacia e essa é uma pauta assim como a questão de um profissional de psicologia dentro das delegacias isso dentro das delegacias civis um profissional de psicologia capaz de fazer um primeiro atendimento às vezes que está dentro de um fato atípico ou precisa de uma humanização uma humanização essa que dentro de um profissional na área de psicologia pode trazer tanto para o policial quanto também para o cidadão que está chegando lá então isso é muito importante e eu vi aqui fazendo um fechamento razoável aqui eu sei que eu estou me estendendo muito peço desculpas mas que a falta de condições de trabalho das polícias foi recorrente aqui em todas as falas mas isso é um ponto que tem que ser considerado e deve ser avaliado com muito critério para que o deputado Daniel traga isso acima junto com o governador assim como também para nós cidadãos e aqui como membro da OAB eu trago essa pauta dos direitos humanos dessa humanização desse primeiro atendimento mais carregado de amor como a minha colega aqui do Cresce ressaltou e a importância da ouvidoria também que eu acho que ela poderia compor a mesa numa próxima audiência pública porque certamente o ouvidor da polícia vai trazer as situações mas que acabam trazendo de forma ruim para a opinião pública o conceito do policial esse feedback que a opinião pública tem muitas vezes porque o mau servidor ele denigre a imagem de uma série de outros bons policiais a quais todos nós aqui já devemos ter contato em algum momento então o ouvidor eu acredito a ouvidoria da polícia militar e a ouvidoria da polícia civil talvez na mesa vão trazer essas situações de forma empírica que eu acho que é isso que faltou um pouco aqui mas é claro que eu estou exaltando as questões que foram trazidas e então essa é a minha sugestão que da próxima vez seja convidado o ouvidor das polícias para que ele como corredoria traga o que está acontecendo que acabam denigrando por exemplo chacinas que aconteceram infelizmente foram questões difíceis para ser enfrentadas mas que certamente a gente vai ter esses relatos muito obrigado pela fala e parabéns deputado eu que agradeço mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra quer falar só vou passar a palavra mas antes como o deputado João Luiz ele veio lá do Amazonas e ele já está com o voo de volta então ele está com medo de perder o voo eu não quero ser o cúmplice desse meio de voo mas deputado João Luiz eu quero agradecer a sua presença todo o esforço a vir participar dessa audiência pública suas considerações finais obrigado deputado Daniel todas as vezes para essas temáticas fomos convidados nós vamos fazer o esforço para se fazer presente porque nós saímos daqui também com muitas sugestões e ideias para que possamos também implementar indicar ao governo do estado e melhorar a vida tanto de todo o órgão de segurança pública é a polícia civil é a polícia militar é a polícia penal é todos os órgãos envolvidos já melhorou muito lá o atual governador também como reeleito avançou muito a gente tem o amazonas é o estado o maior quilômetro de rio e que faz fronteira com vários países e é uma fronteira com uma dificuldade muito grande de fiscalização e desde a época desde 2019 tem colocado várias bases chamadas base arpão que são lanchas blindadas dentro de cada calha de rio que faz divisa com os outros países seja o Peru seja a Colômbia e isso já está avançando muito muita apreensão de entorpecentes está tendo devido a essa interligação também com as outras forças tanto a federal quanto a marinha e contra o exército que lá se faz presente e a aeronáutica dando apoio também ao aéreo então tem avançado muito para não essas drogas passarem que a final passa por lá é passagem e a tendência é espalhar pelo país tendo essa repreensão lá minimiza o sofrimento nos outros estados também nos outros países então o governador tem trabalhado muito mais essa humanização a coronel colocou da assistente social nessa gestão de pessoas isso é muito importante nós vamos levar aqui vários vamos estar em comunicação aqui com o coronel Renato para que possamos também levar a expertise que está aqui no Rio de Janeiro para o Amazonas para que possamos então ter essa interligação e o governador é muito disso de interligar os conhecimentos de buscar onde tem melhoria ele está indo buscar porque ele quer ver o estado avançando e isso é muito importante nós vamos levar vários que nós aprendemos aqui o que já está funcionando aqui e que lá não está funcionando para que possamos funcionar lá também eu agradeço muito vou agora correndo para o porto se eu não posso perder o meu voo muito obrigado que Deus possa abençoar todos e essa frente parlamentar possa trabalhar muito em prol do nosso povo aqui em Carioca porque eu também sou carioca e eu estou emprestado ao nosso Amazonas mas estou aqui oriundo do Rio de Janeiro conheço muitas demandas nasci na Cidade de Deus fui criado dentro da Cidade de Deus aqui no Rio e eu sei da importância eu tenho um irmão hoje que é também Tenente Coronel da Polícia do Rio de Janeiro aqui hoje ele está já na reserva tenho um irmão que é da Polícia Penal então eu sei porque a gente conversa muito e eu sei também dos avanços então fico muito feliz em contribuir aqui e aprender muito aqui com os senhores muito obrigado eu que agradeço o deputado João Luiz passo a palavra só fala o nome e o órgão representado bom dia obrigado por sair pelo nosso convite bom dia me chamo Solange Revoredo sou agente de saúde comunitária e tive uma empatia muito grande com a fala da Carolina porque eu como ex-mulher de policial militar que não teve o acolhimento necessário psicológico e sofri uma tentativa de feminicídio por esse policial e quando eu fui pedir ajuda na controladoria da PM eles disseram que eles podiam não me ouvir e eu ir embora ou me ouvir e expulsar o policial então eu fico muito feliz hoje de saber que vocês têm um acolhimento diferenciado não cortam mais o membro da corporação na carne recuperam esse membro para a sociedade desculpa já se passaram 13 anos mas eu ainda enfim eu estava bem mas me despertou um gatilho porque eu hoje acolho mulheres vítimas de violência em todo o país tem uma página no Facebook no Instagram a doutora Lívia é nossa voluntária no GRAM e em um desses atendimentos nas DEAN eu fui levar uma vítima de violência na DEAN do centro e banheiro uma imundície o próprio policial militar eu fui comentar que o banheiro estava sujo e o próprio policial militar falou olha policial civil o espetor lá olha minha senhora eu não posso fazer nada porque esse banheiro está desse jeito porque nós estamos limpando porque nós também usamos então ali eu percebi eu tive a empatia do caso da senhora que saiu que é policial que é policial civil do sucateamento da estrutura de acolhimento dentro da delegacia e ali já começou para mim a violência porque você chega num lugar de acolhimento onde não tem uma psicóloga não tem um assistente social você não tem um banheiro para você usar e houve o desmerecimento da denúncia né e eu fui comentar era pandemia eu estava um pouco distante da vítima e falei para ela olha você o que você passou foi uma violência psicológica e patrimonial e está prescrito na lei Maria da Penha falei para ela o policial o policial arrastou a cadeira para trás botou o dedo na minha cara assim normalmente você reage mas como eu já trabalho em comunidade eu já botei a mão para trás e dei um passo para trás na hora que ele botou a mão assim porque a impressão que dá é que ele vinha dar na minha cara mas eu preferia apanhar e depois buscar os meus direitos do que reagir e ser presa enfim despertou um gatilho nesse atendimento porque o pai dos meus filhos é policial militar e eu sofri a tentativa de feminicídio com essa postura truculenta e voltei a fazer tratamento psiquiátrico então eu acho que assim não é só o policial militar que tem problemas psiquiátricos que precisa de ajuda toda a família desse policial ela está destruída psicologicamente o pai dos meus filhos tentou me matar voltando do 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 plantão eu não sei o que aconteceu no plantão a gente nunca conversava sobre isso então isso tem que ser muito discutido tanto dentro da corporação quanto aqui nesse local entendeu é muito sério e eu fico feliz de hoje ter esse acolhimento mas que esse acolhimento não seja só estendido e nem só focado no profissional que está ali que realmente precisa desse acolhimento mas em toda a estrutura que está em volta dele familiar sobre a questão da gestão também eu achei muito importante a gente está avaliando questionando inclusive eu sou a gente de saúde comunitária acho muito legal que seja feito também nas clínicas da família né e é sobre essa fala que eu queria falar e agradeço desculpa ter me estendido me emocionado enfim nós que agradecemos quem vai fazer uso da palavra ali pergunta sim olá boa tarde obrigada meu nome é Alexandra eu estou também pela OAB tá como coordenadora da diretoria eu queria fazer uma pergunta para o coronel os dois os três é sobre essas policiais vítimas né que o senhor falou que tem muitos suicídios tentativos me preocupou bastante e eu queria saber se dentro da instituição além do programa que vocês fizeram tem como é alguns deles virarem por exemplo serem remanejados para uma outra função tipo um 190 isso é possível se eles são cadeirantes eles poderiam atender o 90 que é tão relevante o 90 falta tanto tantas pessoas ligam para o 90 havia até pedido de crianças ligando pedindo comida passou até na televisão se eles poderiam voltar a se sentir heróis através do 90 atendendo qual o nome da senhora mesmo? Alexandra senhora Alexandra nós já tivemos um convênio nesse sentido né e aí eu eu comento aqui com o nosso deputado né se nós pudermos ter a oportunidade de reestabelecer do senhor nos ajudar a reestabelecer essa parceria ela realmente é muito importante ela traz um benefício muito grande para esse grupo e na verdade quando foi feito foi feito com uma organização não governamental então se a senhora também puder ajudar a fomentar essa parceria com certeza ela será muito bem aceita e recepcionada na instituição tá bom? desculpa quebrando aí o protocolo mas aqui o meu processo ele foi anulado tá por erro dos magistrados né então no hospital não fui encaminhada pra não foi não foi feito o boletim de atendimento médico então infelizmente houve um desserviço total de todos os sistemas né de atendimento de acolhimento e o processo no final acabou sendo anulado por erro dos magistrados eu não tive como recorrer por isso que eu criei o grupo de apoio hoje em dia tendo outras mulheres a doutora já finalizou a pergunta foi respondida inclusive eu quero até aqui é colocar pra todos vocês as senhoras e os senhores e as pessoas que nos acompanham através da TV a Leste quero até agradecer a quem nos acompanha no alongar das horas mas é pertinente a gente ouvir até porque se só a gente falar 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 e não ouvir a gente não chega a lugar nenhum essa frente parlamentar como o nosso mandato ele é muito extenso eu tenho muitas frentes parlamentares muitas comissões nós temos o plenário então nós dividimos os nossos assessores que nos ajudam a esse trabalho sempre pra que não venhamos perder tudo que é criado é conduzido desde as CPIs que nós participamos desde as frentes parlamentares que nós presidimos desde as comissões que participamos então nós sempre procuramos trazer pra dentro do nosso mandato detalhes para que não venhamos perder a finalidade de tudo aquilo que nós construímos por exemplo construímos essa audiência através da frente parlamentar então quem me ajuda me auxilia muito é a Paloma cadê a Paloma levanta a mão ela que sempre tem colocado no nosso mandato todas as pautas todas as reivindicações todas as solicitações que chegam ao nosso gabinete através das frentes parlamentares e a frente parlamentar de humanização também é conduzido e é auxiliado pela Paloma então tanto aqui como colocou a inspetora da Polícia Civil do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado do Rio de Janeiro como assim já está em contato com ela o Coronel também está em contato com a Paloma e todos aqui que se fazem presente para que possamos endossar todas as falas para que possamos detalhar tudo o que foi aqui abordado e vamos dizer assim captado para que nas próximas audiências públicas possamos ter resultados positivos do que foi aqui falado para que não venhamos ser apenas ouvintes novamente mas que possamos tirar do papel políticas públicas ações e assim obter um bom resultado tanto para o servidor público como também assim para a sociedade a população fluminense é quem é que vai falar eu sou o Coronel Leiniz eu sou a diretora geral de saúde só para esclarecer que o atendimento que a gente dá ao policial a gente também dá aos seus dependentes é lógico que existe um fundo de saúde e a gente só pode dar a quem contribui com esse fundo porque antigamente era obrigatório o desconto atualmente só quem quer e desconta que tem direito mas a gente tem suporte psicólogo psiquiatra a gente ainda tem um número muito pequeno mas a gente está se empenhando em aumentar o número de médicos contratar a gente tem a previsão do novo concurso para médico entrando principalmente o psiquiatra tem o de temporário visando aumentar a quantidade de psiquiatras exatamente para construir um centro para atendimento à saúde mental do policial militar em São Cristóvão isso a única restrição que a gente tem importante que a gente só pode fornecer isso a quem contribui com fundo ou acidentado acidente de serviço esse policial a família também tem direito mas para usar esse tipo de atendimento depende da já não é mais esposa é porque se ele paga a FUSPON ele tem direito procurando a gente lá na diretoria geral de saúde a gente ajuda tá bom agradeço o esclarecimento coronel alguém mais gostaria de fazer uso da palavra aqui é nome e o órgão representado nem sei se ainda é bom dia boa tarde bom eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa frente parlamentar quero começar com as meninas da mesa é a doutora Caroline foi muito tocante seu testemunho vergonhoso também e eu só tenho uma coisa para dizer para você precisava ser alguém com a sua capacidade já formada passar por isso porque eu fiquei quando você estava falando falei gente se ela tem a OAB ela tem todo mundo imagina quem não tem então então isso me deixou com relação a a doutora Eliane do Disque Denúncia nossa eu estava doida para falar eu já vivi isso como que a gente acha um desaparecido e faz o que o governo não nos dá essa opção eu represento hoje mães de famílias de filhos desaparecidos e Deus hoje me presenteou com mais duas mães uma da baixada que tem pouco tempo que o filho sumiu e a outra de Niterói a gente não sabe o que fazer eu como ONG eu levo para minha casa não me preocupo se eu vou responder processo mas eu me coloquei no lugar dela que quando eu localizei um menino na rodoviária Novo Rio o que o policial falou para mim mãe ele já é maior a gente não tem como segurar ele a não ser que ele fique agressivo na hora eu pensei eu vou bater nele ele vai me bater vai todo mundo preso e a gente resolve mas o policial pescou o que eu queria fazer ele não faça isso e eu consegui convencer levar aquele menino para minha casa ele ficou na minha casa dois dias porque a família não mora no Rio de Janeiro outro problema que eu já passei até para o deputado que foi criado até o cartão cidadão que por favor peça é pede o governador para assinar porque a gente tem casos de filhos que já estão sendo localizados em outro estado mas quem é que paga a passagem dessa família e falando em humanização não posso deixar de falar de tratamento psicológico psiquiátrico para toda a família não é só para a mãe eu já cansei de falar isso a mãe todo mundo visa a mãe porque a mãe é leoa a mãe corre atrás é difícil você ver um pai é difícil você ver outras pessoas da família a gente não encontra apoio na família não não encontra não se iludam com isso porque todo mundo deixa a gente pelo caminho cada um tem sua vida eu conversando com uma mãezinha lá de Niterói ela falando para mim eu olho as redes sociais dos meus outros filhos e não tenho a foto do meu filho sumido eles não estão se importando eu falei se importa eles simplesmente não querem passar para você mais sofrimento então a gente cria esse círculo de proteção onde ninguém se protege então está aqui hoje e vou trazer também um pedido que me foi feito por um deputado por um vereador da Baixada de Mesquita e Mesquita precisa de uma delegacia de mulheres a gente precisa de uma especializada para desaparecimento em Nova Iguaçu ou em qualquer lugar da Baixada mas que seja especializada mesmo porque eu até hoje não entendi me perdoe o que eu vou falar aqui mas até hoje eu não entendi qual é a função da DDPA especializada que a gente sonha é que vá atrás é que procure mas não é a lei da busca imediata também não é o que a gente pensa isso foi a delegada que me falou a lei da busca imediata não é o policial sair com a mãe para procurar o filho é procurar nos órgãos públicos hospitais necrotérios mas nem isso porque quem procura somos nós a gente que vai nos necrotérios nos hospitais nos abrigos então tudo é feito para maquiar eu costumo dizer que é tudo feito a meia boca nós somos desaparecidas pelo Estado está na hora de reverter esse quadro eu estou aqui só anotando tudo mas eu já botei aqui na minha cabeça vamos criar a comissão de mães precisamos disso a cada 11 minutos some uma pessoa no Rio de Janeiro some por mês 200 pessoas hoje você pode estar aqui amanhã você pode não estar seu filho você pode chegar em casa e encontrar amanhã você não sabe o direito de ir e vir que o Estado tem que nos garantir não é garantido de nenhuma maneira aí jogam a culpa para a família o direito de ir e vir do Estado que ele tem que me dar essa cobertura que minha filha foi só numa padaria próxima à minha casa com 9 anos de idade e eu estou 13 anos perguntando aonde está minha filha eu tenho mães da baixada que está com câncer terminal e o filho dela sumiu tem poucos dias e ela fala para mim Deus colocou você no meu caminho só para você me ouvir dizer que eu vou desistir do meu tratamento de câncer quem dá assistência a sua mulher gente parece que a gente vive numa roda gigante que ninguém olha estou sendo até injusta porque o deputado em 2019 quando eu o conheci ele estava recém eleito e eu já estava cansada de bater em porta de político e aí me falaram assim eu vou levar você até um deputado que ele foi eleito há pouco tempo é novinho tem boas ideias é bonito falei eu vou lá ver é bonito falei eu quero saber se ele vai me ouvir e aí depois ele até lembrou que eu agarrei no final no braço dele falei pelo amor de Deus olha a nossa causa hoje nós temos hoje nós temos mais de 100 mil pessoas desaparecidas vou repetir no Brasil nós temos mais de 100 mil pessoas desaparecidas não temos policiais não culpo a polícia porque o policial não está preparado para isso eu até falo para as mães quando elas começam a brigar que chega na delegacia é maltratada vai procurando o necrotério o policial não tem culpa foi falado aqui que agora veio a lei Maria da Penha para para preencher o o currículo do policial não sei se é bem a formação eu lembro que quando eu li isso eu vi isso no Instagram e eu botei e para pessoas desaparecidas a resposta que eu tive foi ainda não nem sei se a gente vai ter não tem essa esperança porque como já falaram o número de policiais não corresponde à nossa realidade mas alguém tem que fazer alguma coisa eu estou representando hoje aqui mais de 40 mil crianças que desaparecem no estado do Rio de Janeiro e aí você tem um leque você pode pensar várias coisas que é o abuso que é o tráfico de crianças tráfico de órgãos e por aí vai mas eu não quero falar de número eu quero falar de número de localizados e eu não consigo porque o governo também não consegue fazer o cadastro único de pessoas desaparecidas tem de carro roubado o carro tem mais valor do que a minha filha do que o filho da Patrícia do que o filho da Fabiana é simples assim dá trabalho e o pior do trabalho é não colocar mãe que entende do assunto na história por isso que se cria tudo a meia boca porque se coloca a mãe que entende que está vivendo a dor ela vai saber dizer olha você vai por esse caminho ah não criou uma lei e lá pelas tantas chamam a gente já foi criada a lei tal pra que que serve? pra nada pra nada porque a lei a lei da busca imediata é de 2005 a minha filha sumiu em 2009 serviu pra que? pra nada pelo amor de Deus gente olhem pra gente a gente pode não diminuir os desaparecimentos mas a gente pode criar mecanismo pra mudar essa história não é possível toda mãe que entra aqui chorando pelo seu filho e depende da idade a criança eu falo sempre pra mãe desde bebezinha até 100 anos é criança eu olho meu filho mais velho com 40 anos eu digo que ele é meu bebê não importa a idade do filho mas a gente precisa ser ouvida e acima de tudo de tratamento porque essas famílias estão morrendo essas mães estão morrendo os filhos estão morrendo os pais estão morrendo abandonam a família porque eles não sabem lidar com a mãe a depressão da mãe esse homem não está preparado pra aquilo ele já tem que lidar com o sumiço do filho ainda tem que ver uma mãe problemática outros filhos que apresentam problemas e ninguém está nem aí não é comigo então eu não estou nem aí mas quem está no meio do olho do furacão está morrendo e está pedindo socorro e eu confio muito no deputado Daniel Libreiron quando ele disse pra mim que ele ia abraçar a minha causa e está comigo até hoje vocês vão sempre me ver e sempre chorando eu choro mesmo mas eu quero só pedir a vocês olhem pra gente delegacia especializada da mulher poderia ser uma boa solução pra atender a gente porque uma mulher entende a outra a lei Maria da Penha deveria ser estendida até a nós porque não tem violência maior contra a mulher do que ter seu filho roubado muito obrigada agradeço a Lucene que é a representante das mães virtuosas nós que tivemos o encontro através de uma audiência de uma comissão que nós vamos fazer na Câmara dos Vereadores em Nova Iguaçu onde tivemos lá a Secretaria de Educação a Polícia Militar a Polícia Civil a Secretaria de Assistência Social e diante dos números que nós levantamos eu quero até aqui registrar pra vocês até porque é algo que nós acompanhamos de perto quando a a Lucene ela fala do nosso projeto de lei que se tornou lei no nosso estado foi quando nestas audiências da CPI que nós fizemos descobrimos que a maioria das mães são de baixa renda e as que não são de baixa renda por mais que esteja no momento trabalhando quando ela perde o seu filho ou quando ela toma a ciência do desaparecimento ela larga tudo ela larga emprego ela não tem cabeça mais pra trabalhar ela não tem cabeça mais pra viver e quem arca com os compromissos e quando nós descobrimos que hoje na Baixada Fluminense quem é que está responsável pelo a investigação ou a busca imediata no desaparecimento é a delegacia de homicídios que não tem nada a ver com o assunto e quando eu vou levantar o assunto da estrutura da delegacia de homicídios tem 12 inspetores e 4 viaturas pra Baixada Fluminense e toda que chega a quase 4 milhões de habitantes hoje quando você levanta o índice de desaparecimento de desaparecimento da Baixada Fluminense é um número maior do que o homicídio doloso da Baixada Fluminense e eu estou falando das cidades mais violentas do nosso estado hoje o número do desaparecimento é maior do que o homicídio doloso na Baixada Fluminense então diante desses dados que nós levantamos através da frente parlamentar que nós temos do desaparecimento que nós acolhemos esses dados na CPI das crianças desaparecidas foi onde que fomentou a abertura dessa frente parlamentar do desaparecimento que é um assunto vamos dizer assim diferente mas não tanto diferente se tratando de humanização por isso que ela está aqui e muitas outras mães e outras pessoas voltadas no assunto é que nós falamos a respeito da humanização a humanização ela começa dentro de casa para o nosso setor de trabalho para a nossa vivência então tem esse compromisso inclusive quando eu estive com o governador Luciene eu comentei sobre o assunto o mesmo se prontificou a analisar estarei retificando o meu pedido até porque é uma lei aprovada não só que nesta casa mas sancionada pelo mesmo entendendo ele o teor do assunto e a importância porque essa lei que nós criamos o cartão prontidão ela dá no período de três meses um salário mínimo para a mãe e a família ter condição de hospedagem deslocamento e alimentação no descobrimento da informação da localização do paradeiro do seu familiar então quando ela encontra um familiar fora do estado quem vai arcar com a passagem porque a policial não vai lá atrás então e como aqui ela colocou muitas das vezes a mãe depende ou o familiar depende de outro familiar para conduzir como já aconteceu de uma mãe que só teve o custo de chegar até o meio do caminho da cidade de Cabo Frio quando ela recebeu a notícia que o filho dela foi localizado em Cabo Frio ela não teve condição de chegar até em Cabo Frio só foi a metade do caminho e voltou e de lá perdeu a informação do paradeiro do seu familiar é triste porque nós falamos de vida e vamos dizer assim vidas irreparáveis situações que não podemos substituir por nada até porque se você tem um carro e você perde você compra outro e um filho então são coisas que vão movendo a gente sai um pouco da esfera legislativa e traz para a questão humana então se a gente não tiver acessibilidade para isso a gente vai ficar só falando de políticas públicas de papel e não vai sair do anonimato então queremos sim através dessas audiências queremos sim através dessas frentes parlamentares dar voz e essa voz ser ouvidas e ser atendida essa é a nossa função e a nossa missão aqui nesta casa é como a que colocou eu estava começando o meu mandato não vim da vida pública não sou carioca como o meu deputado João Luiz sou mineiro estou no Rio de Janeiro apenas 10 anos e fui eleito nesta casa no meu primeiro mandato com 63 mil votos e fui reeleito com mais de 80 mil votos buscando sempre dar pauta a voz a quem não tem voz porque a minha vida pública vamos dizer assim está vindo da minha vida que eu presto a sociedade em pessoas em situação de rua que são pessoas invisíveis para alguns jovens que estão partindo para a criminalidade por falta de oportunidade na vida da cultura do esporte comprometer no seu futuro porque eu falo que o futuro do nosso país é a juventude então se você não investe no jovem hoje você tem um futuro compromissado é comprometido então eu como jovem não posso deixar isso morrer sei que por muitos é uma batalha invencível mas ela não pode ser cansativa então eu tenho que olhar para trás e falar que o meu ontem não pode ser pior do que o meu hoje então eu procuro a cada dia ser 1% melhor no meu mandato para que daqui um ano eu venha a ser 365 vezes melhor do que eu comecei meu ano passado na vida de alguém contribuindo sempre com a sociedade fazendo a minha função não só como fiscalizador mas como cidadão como ser humano como casado como filho e como marido sempre prestando a melhor forma possível eu passo aqui a palavra vai falar antes da gente finalizar vamos passar aqui a última palavra para o nosso Pedro com o nome? Hugo que está aqui hoje eu sei que eu vou liberar a sala me perdoe eu sei que eu vou liberar a sala é porque as audiências públicas elas sempre tem um prazo de começar e terminar porque tem as outras agendas na casa mas eu não posso deixar o nosso amigo Hugo impedir de fazer a palavra antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite do deputado Daniel Librelon agradecer toda a mesa a todos aqui presentes meu nome é Hugo eu sou médico da rede do estado há 35 anos e como médico depois de ouvir tantas riquezas de temas a minha arte é a arte do diagnóstico e eu não posso deixar de fazê-lo depois de ouvir brilhantemente tantas falas e eu faço esse diagnóstico com uma seguinte simples pergunta como o estado cuida do seu servidor essa é a grande pergunta para essa pergunta precisamos de uma resposta porque depois de tudo que eu ouvi aqui eu estou percebendo claramente que o estado não cuida adequadamente do seu servidor no aspecto humano inclusive porque quando falta papel higiênico dentro de uma delegacia o que está acontecendo com esse delegado o que está acontecendo com esse secretário o que está acontecendo com a cadeia gestora para deixar faltar minimamente condições humanas de trabalho alguma coisa está errada na cadeia de gestão quando a nossa coronel falou em gestão de pessoa você matou o diagnóstico você ali acertou assim na mosca o diagnóstico foi um tiro certo aproveitando a sua função como policial militar mas foi um tiro certo você está de parabéns porque eu acho que o que falta no nosso estado em alguns estados desse país é gestão de pessoal profissionalmente falando porque tudo é levado para o lado político não há ninguém falando de questões técnicas de gestão é sempre política de gestão então essa é a grande pergunta que a gente precisa responder deputado como o estado está cuidando do seu servidor eu tenho 35 anos de casa completei em dezembro 35 anos e só porque meu ato de investidura foi assinado dois anos depois o estado quer que eu trabalhe mais dois anos é assim que ele cuida do servidor eu tenho colegas que tem seis anos entre o exercício e o ato de investidura e o estado quer que ele trabalhe mais seis anos quando nós todos sabemos que o ato de investidura ele tem um prazo para ser assinado de 30 dias prorrogados até 60 dias que é o período probatório do servidor depois disso a responsabilidade da investidura é do estado não é do servidor ele já passou pelo período probatório mas é assim que o estado cuida da gente a lei é para nós não é para o gestor não é para o que está lá em cima não estou falando aqui do governador que eu sei do empenho do governador eu estou falando da máquina do estado como que somos tratados e olha vou lhe dizer mais e digo isso com quem tem 35 anos dentro de hospital trabalhando em vários setores de hospital que diante da forma como o estado trata o servidor nós estamos de parabéns porque nós não levamos isso ao público ao usuário são muito poucas as reclamações a nível de serviço público do usuário para o serviço público diante das condições com que o estado traz o servidor essa é a visão que eu tenho nós precisamos profissionalizar melhorar a meritocracia tem que funcionar o último concurso público na área de saúde para o estado foi em 2001 se não me falha a memória tem 22 anos que a melhor ainda não se descobriu na minha opinião a melhor forma mais democrática mais correta de se ingressar num serviço público que seja o concurso porque dá direitos iguais a todos concorda? e no entanto tem 22 anos se não me falha a memória que não há concurso para a área de saúde no estado do Rio de Janeiro então como que o senhor vai renovar como você vai trazer novas expertises para um serviço público se você não renova o quadro de servidores o instituto onde eu trabalho deputado está passando por uma situação dramática eu trabalho num hospital de alta complexidade na área de cardiologia que eu sou cardiologista e hoje nós estamos com um número de cirurgias críticos porque simplesmente o contrato temporário de médicos terminou agora no início de março e se criou se deixou criar uma solução de continuidade entre a saída deles e a chegada dos que vão chegar ainda mas o paciente não espera ainda mais o paciente que tem que operar o coração ele não aguarda anestesistas cirurgiões cardíacos médicos de unidade pós-operatória então quando e que isso repercute de que forma o cirurgião como foi dito aqui pelo o inspetor Luiz tem que trabalhar para dois por dois o anestesista tem que trabalhar por dois por três nós estamos trabalhando com vidas humanas a polícia militar a polícia civil trabalha com vidas humanas quem trabalha com vidas humanas tem que trabalhar com condições mínimas e saudáveis de trabalho o ambiente tem que ser saudável e o estado não está olhando adequadamente para isto então é sempre eu faço essa pergunta para mim como que o estado vive como o estado vê o servidor a sensação que me dá é que o estado nos vê servidor servidor público porque servidor público não é só aquele que é concursado que entrou pela máquina estatutária o que é contratado é um servidor público porque ele está servindo ao povo é o que diz a expressão servidor público então como que essa pessoa está sendo cuidada pelo estado com banheiro em condições precárias com uma unidade militar um quartel em condições inadequadas como que esse cidadão esse servidor público que ele é servidor no seu horário de trabalho porque depois ele se torna usuário quando ele sai do seu horário de trabalho quando eu saio do hospital que eu trabalho eu sou um potencial usuário daquele hospital então essa é para mim a grande pergunta como o estado está tratando o seu servidor não para que isso se faça com que o servidor trate o seu usuário não mas é óbvio que isso repercute no momento que ele é maltratado isso tem repercussão no seu tratamento ao usuário quando ele é desvalorizado quando ele se vê mal como uma pedra no sapato do estado porque a sensação que dá é essa a minha sensação como servidor de 35 anos é essa de que eu sou um peso para o estado quando na realidade eu sou o servidor do povo então gostaria de deixar essa pergunta aberta para que o legislativo que tem que cuidar dessas questões possa olhar do ponto já que aqui é uma frente parlamentar de humanização e eu frequento essa frente não é de hoje toda vez que o deputado abre o convite através da sua assessoria eu não deixo de vir eu saio de onde eu estiver fecho a agenda que eu tiver e venho porque eu acho enriquecedor isso que eu acabei de ouvir hoje mas eu sempre saio com essa pergunta enquanto o estado não profissionalizar a sua forma de atender ao servidor nós vamos estar sempre batendo nessa tecla então o legislativo tem que criar regras através de suas projetos de lei para que o estado passa cuidado do seu servidor como deve ser cuidado e a gente não precisar ficar ouvindo o que nós ouvimos o que a doutora Carolina expressou graças a Deus isso não representa a instituição eu acredito nisso eu tenho familiares da polícia civil isso não representa isso é uma aberração e essa aberração tem que ser punida quer dizer a ouvidoria a corrigidoria de polícia civil quer dizer a gente não tem um órgão para se falar um inspetor chegar e dizer eu não posso fazer nada pela senhora isso para mim é criminoso ele poderia ele teria que ter o estado teria que dar ele todas as condições para que ele denunciasse aquilo delegado para isso não pode fazer isso não independente da hierarquia tem que haver mecanismos para isso mas que protejam o estado tem que proteger esse denunciado e esse denunciador de um mau servidor público porque esse delegado por melhor que seja tecnicamente ele é um incompetente como servidor público porque ele não pode usar do seu poder para intimidar o usuário do sistema porque eu entendi o que aconteceu com a doutora Carolina então a meu resumo meu diagnóstico é esse cuidar o estado precisa cuidar melhor do seu servidor obrigado eu que agradeço doutor Hugo inclusive eu estava perguntando aqui a doutora no início da fala dela ela estava até falando para mim que o delegado que conduziu a esta situação inclusive esse contrapreso né eu fiz questão de participar do PAD de um dos PAD com a doutora Letícia Guerreiro e o doutor James Walker e eu fiz questão de estar na sala junto com ele porque eu poderia ficar em sala isolada para que não eu falei não ele teve a coragem ele teve a falta de humanidade de fazer aquilo comigo olhando na minha no meu rosto na minha cara eu falarei tudo que tenho para falar agora com uma certa proteção na frente dele embora ele continuasse me acusando e quando eu chamei erroneamente enfim de você ele se alterou gritou e falou assim eu sou um delegado você me trate como um dentro da da corrigidoria da polícia mas eu participei do PAD e me sinto muito bem por isso porque a gente precisa lutar pelas pelas infrações que a gente passa por toda essa essa falta de humanidade as pessoas precisam ver que isso te atingiu e que a a lei vai ser cumprida eu acho isso importante eu agradeço a fala de todos eu volto aqui a renderar o nosso compromisso com a sociedade com os profissionais da da área pública a nossa frente parlamentar sempre estará à disposição para entender o melhor caminho para sanar situações que se encontram em evidência para que outras pessoas posteriormente não venham a sofrer o dano que muitos assim têm sofrido até para que possamos tomar conhecimento nesta casa é uma casa de lei que fiscaliza que leva ao governador estarei levando a pergunta do nosso doutor Hugo ao governador já juntamente com todos aqui que usar o uso da palavra para fazer com que essa audiência pública ela venha sair do papel e trazer resultado para a nossa sociedade como aqui colocou ele nós somos servidores até um determinado horário depois nós passamos a ser uma população fluminense que depende da prestação do serviço público do nosso estado independente de qual seja a área então passo aqui a parte final da nossa audiência pública agradeço a todos que por passar das horas agora 13 horas e 35 minutos se encontram conosco muito obrigado pela participação de todos aqui que fizeram uso da palavra também das perguntas a todos que nos acompanharam pela TV Alerja agradeço os profissionais aqui envolvidos que Deus abençoe a todos abençoe a nossa nação abençoe o nosso estado abençoe a todos que se fazem presente a todos que também acompanham e assistem a essa audiência pública nada mais a tratar na nossa audiência declaro ela encerrada obrigado a todos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto